Obrigado por ter vindo aí. São duas pessoas que acompanham muito política pra caralho e gostam muito e têm muitas opiniões e vêm as notícias e tal. E tá acontecendo coisas na política muito importantes agora, que é, tipo, talvez uma guerra nuclear, talvez uma terceira guerra mundial. Com certeza uma guerra fria, eu acho que isso é justo a gente falar. Mas, porra, o mundo tá indo pros frangalhos. Bom, bem-vindos. Obrigado aí por terem vindo aí. Monarca, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo. É um prazer conhecer o Nilma aqui e debater com ele. Aliás, eu trouxe uma canequinha pra você, ó. Presente pra você, pra você lembrar do debate nosso aqui. Poxa, agradeço. Mas não é um debate, pô. É uma conversa. Não é um debate, é uma conversa. É um serpente com compasso aqui? É o símbolo do anarcocapitalismo com uma cobrinha, né? Ah, entendi. O A e o C de anarcocapitalismo e a... O Ouroboros. Exatamente, é isso aí. Legal. Vocês devem, tipo, eu sei que vocês têm opiniões diferentes na... Não deixei o Nilma se apresentar. Ah, se você terminar também. Desculpa, eu tô sendo péssimo hoje. Monarca tá ansioso. Hoje a gente vai segurar o Monarca. A gente vai tentar limpar aí alguns probleminhas. Eu já tô com essa consciência. Mas, enfim, só pra dar minha introdução aqui, mais um agradecimento ao Monarca, ao Peter. Até o Cogos veio aqui falar com a gente. Então, não só todos vocês que estão assistindo, meus inscritos, inscritos do Monarca e do Peter, que nos ajudam a disseminar essas informações. E que, acima de tudo, o Brasil, que é essa minha máscara aqui, consiga sobreviver a tudo que tá acontecendo. Pode parecer que o negócio tá feio, mas tá pior do que parece. Só que, mesmo assim, ainda tem muita coisa que a gente pode fazer pra tentar reverter essa situação. É, é isso daí. É um papo, gente. Não precisamos ter aqui... Ah, vamos lá, vamos lá. Tipo, eu sei que vocês discordam, tá ligado? E eu acho isso legal. Ah, mas é bom. Bater papo com quem você concorda, meio que não chega a lugar nenhum, pô. É, todo mundo só fala, é verdade, você tá certo, é verdade, você tá certo. É, concordo, concordo. O meu aqui? O meu aqui. Aqui, beleza, já é. Mas, pô, não quer dizer que vocês dois não tenham coisa pra contribuir pra visão de mundo geral. Lógico, lógico. E mesmo não concordando na conclusão da coisa, né? A verdade é que, realmente, o mundo tá passando por uma geopolítica turbulenta, vai. Ah, não. Isso não tem a dúvida. Estamos passando por um período turbulento, não tem a dúvida. Desde a pandemia, né? A pandemia já começou com uma reviravolta em termos de costumes, de autoritarismo do governo em cima dos indivíduos, que é uma coisa, realmente, que é totalmente fora do comum. E a minha visão é que a gente tá vivendo uma continuação disso daí, no final das contas. Porque esse desespero todo do Putin com essa guerra e coisa tal tem muito a ver com o enfraquecimento que ele mesmo tá sentindo devido a esses problemas econômicos todos. Faz sentido, na minha opinião. O que você acha, Nilson? Olha, nisso eu concordo completamente contigo, cara. E é o que mais me assusta. Porque, não sobre o Putin em específico, mas o autoritarismo que nós estamos vendo crescer a cada dia. É algo que tira o meu sono. É algo que as pessoas estão começando a perceber. Algumas até se mobilizar na rua mesmo, o que me deixa otimista. Mas, infelizmente, é uma força muito poderosa, que usa muita dissimulação, que usa uma retórica que, às vezes, não parece ser tão autoritária. Pra pegar um exemplo como o do Trudeau, por exemplo. Então, a gente tem que ter muita, muita, muita cautela nesse momento. Eu não tenho medo de falar com gente de qualquer espectro político. Na verdade, eu sempre vou tentar falar com todos os lados, porque é gravíssimo o que a gente está passando, certo? O que eu vou falar aqui agora, alguns podem até falar, ah, isso já é um pouquinho demais. Mas nós já estamos numa guerra até no Brasil. Isso é uma guerra diferente. Eu sei que alguns já devem ter me escutado falar isso várias vezes. Foi até o que eu falei com o Monarca da última vez aqui no podcast. Mas o brasileiro precisa entender isso. Nós estamos já numa guerra e a derrota significa um autoritarismo, uma ditadura absurda, completamente absurda. Você enxerga dessa forma? Porque parece que o Newman enxerga as coisas que estão acontecendo tendo uma motivação organizada de gente que é muito poderosa. Talvez a elite global. E talvez seja por isso que o nome é globalismo, né? Porque é uma elite global. Eu tenho um problema com essa ideia de que existe uma elite globalista que cuida das coisas e coisas. Então, simplesmente porque essas pessoas não teriam capacidade de fazer isso. O que eu vejo que está acontecendo é um fenômeno bem diferente. Eu vejo a seguinte forma. A informação descentralizada e distribuída, a internet, o fato das pessoas trocarem ideias entre si, isso representou um desafio para essa turma que está no poder hoje, para os socialistas que estão no poder hoje. O pessoal realmente sentiu a quadro. Então, o que a gente está vendo, esse autoritarismo todo, eu concordo, existe um crescimento do autoritarismo no mundo. A gente está vendo isso, na verdade, é uma reação dessas pessoas, né? Essas pessoas estavam vendo que a população em si já não obedece à televisão, já não leva tanto em consideração o que é colocado em TV tradicional, em mídia tradicional, que sempre foi o que eles usaram para manter a população, digamos, controlada, não obediente. Estão de gado, né? Eles não têm problema com pessoas pensarem diferente. O problema é que eles querem que o pessoal fique controladinho, fique quietinho. Isso que eles perderam. Eles perderam esse controle sobre o pessoal, né? Coisa de 10 anos atrás, 2010, 2005, 2010, você... Eu já me considerava um defensor do Estado mínimo, uma pessoa de direita, mas a impressão que eu tinha, eu olhava para o mundo e falava, pô, caramba, eu sou exceção da exceção, não tem mais ninguém. Todo mundo é de esquerda, todo mundo é socialista no Brasil. E eu imagino que muita gente se sentia assim. Por quê? Porque você não se vê representado na televisão, na mídia, nos jornais e coisa e tal. Quando começou essa coisa, essa revolução das redes sociais, do pessoal discutir política em rede social, que começou ali em 2010, 2012, 2013, mais ou menos, pelo menos foi quando eu tomei contato com isso, né? Aí você percebe que tem um monte de gente que pensa como você. Foi isso que esse pessoal perdeu, entendeu? Eles perderam essa hegemonia do pensamento que eles tinham. Controle da narrativa. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, quando veio o vírus, o que aconteceu? Eles quiseram usar isso para retomar o controle. Aquele controle que eles sentiram que perderam, eles tentaram compensar com o autoritarismo. Não é que tivesse um órgão centralizado, mundial, planejando... É idiotice pensar isso. Desculpa, eu não quero usar esse termo. Deixa eu fazer o meu termo. Respeitar as ideias. Para respeitar as ideias aqui, para não ficar... É uma simplificação muito grande isso. O que aconteceu é que você viu um monte de gente com o mesmo interesse. Um monte de político que estava se sentindo aquado, um monte de político que estava se sentindo que estava perdendo o poder e quis usar a pandemia para isso. É o que o Lula falou. Você viu a frase do Lula? Ainda bem que a natureza criou esse vírus, não sei o que lá, para mostrar que precisa de Estado. O que o Lula falou foi... Ele externou o que muito político estava sentindo. Então, eu vejo dessa forma. Mas você não acha que o fato de existir um grupo de pessoas que tem uma mesma mentalidade e tem o mesmo objetivo, você acha que a relação entre elas não pode ter uma coordenação? Não. Eu acredito que existam grupos que têm alguma coordenação. A questão é que você não consegue as duas coisas. Se você tem um grupo grande o suficiente para conseguir controlar o mundo todo, você já precisa ter uma estrutura monstruosa. Por exemplo, você pegar o Fórum Econômico Mundial lá do Klaus Schwab. O cara existe. Ele existe lá, tem estrutura do cara. O cara bota lá. Ele botou lá o negócio do reset mundial, o grande reset econômico, aquelas coisas todas. E ele fala abertamente isso. Ele não está escondendo de ninguém, não. Ele tem um monte de gente ligada a ele. O Trudeau é um cara. O Macron é um cara. Agora, o que eu acho que é uma ilusão é achar que essas pessoas são mandadas pelo cara do Klaus Schwab. Ou outras pessoas falam que é o Jorge Soros. Enfim, o pessoal fica... Ah, não. O Macron faz isso daqui. Não, não é assim que funciona. Eles não têm esse poder todo. O que acontece é que eles são um grupo de influência. Eles têm influência no mundo? Têm influência no mundo. Eles podem mandar no mundo? Não, não podem. O que você acha disso? Eu concordo que é meio difícil uma organização conseguir realmente controlar o mundo todo. Mas eu não concordo que não exista alguém tentando. O que você vê? O discurso do Peter, para ser bem sincero, demonstra um desconhecimento histórico. Porque esse tipo de iniciativa já existe há séculos. Nós não estamos falando só do Fórum Econômico Mundial. Na verdade, ele deriva de outros projetos cujo objetivo era a formalização de um governo único mundial ou, no mínimo, uma forma, um sistema político-econômico ao redor do mundo, onde as nações são dissolvidas, onde a soberania dos países já não existe, e, pelo contrário, órgãos transnacionais, como um exemplo é a ONU. Mas, para pegar um caso ainda mais esdrúxulo, que muito libertário eu sei que não gosta, o MS, certo? Você vê há séculos diversos intelectuais que não só acreditavam que um governo mundial era necessário, como lutaram para isso, certo? Isso aqui não é uma conspiração, isso aqui não é uma ignorância, pelo contrário. Eu poderia pegar diversos exemplos ao longo dos séculos de diversos, nem só intelectuais, mas até bilionários. Quando falam-se em Rockefeller, por exemplo, as pessoas já falam, ah, Rockefeller, vem lá o cara jogando uma teoria da conspiração. Por quê? Porque realmente existem agentes infiltrados que chegam e ficam jogando aquele monte de narrativa esquizofrênica do David Icke, que chega e fala dos lagartos e não sei o quê. Não, não, não. Vamos nos ater aos fatos concretos. E quando nós fazemos isso, nós vemos o próprio David Rockefeller, que chegou e falou, se você quer me culpar em querer fazer um governo único mundial, eu então sou culpado com isso. Não, mas olha só, querer fazer um governo mundial, essa ideia sempre existiu. Sempre existiu, e é um projeto que eles lutam até o momento atual. Não, e se você parar para pensar, é uma coisa que vem acontecendo, sim. A ONU, por mais que ela não tenha jurisdição sobre o mundo, ela foi criada num contexto realmente de você ter alguma coordenação mundial entre os países. Ainda é uma coisa em termos de tratado, não é nada que seja coercitivo. A ONU, ela não pode impor a vontade dela sobre os diversos países, mas essa ideia de ter governo mundial sempre teve mesmo, porque o pessoal, é parte do princípio que, poxa, você tem um país, tem a Constituição, por que não fazer isso mundialmente? Eu acho que é uma ideia errada, mas assim, a questão que você fala é assim, existe pessoas que defendem essa ideia? Existem, eu não tenho dúvida disso. E elas são poderosas? Algumas pessoas podem ter algum poder? Pode. Elas têm o poder de mandar, de impor isso? Não, não tem. Não, com certeza eles não conseguem impor nada. E eu acho difícil de conseguirem. Eu acho difícil de conseguir, tá? Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, para você impor um poder centralizado, você vai ter que tirar poder dos países. E hoje em dia... Mas não é isso que eles estão fazendo? Não é esse o processo? Exatamente isso que eles estão fazendo. Não, eu sei, mas eles não vão conseguir fazer isso. Ah, tá. Mas eles já estão conseguindo. Não, não estão conseguindo. O que eles estão fazendo? O que eles avançaram nessa técnica? É só você ver no Canadá. Bloquearam a conta de qualquer pessoa que doou. Uma decisão do Trudeau. Uma decisão do Trudeau. Não foi uma decisão do... Que é controlado, praticamente, pelo Klaus Schwab. Ah, bom, aí é que nós temos um problema. Entendeu? Eu não acredito que o Klaus Schwab tenha a capacidade... Ele pode ter influenciado o Trudeau? Pode. Ele mandou o Trudeau, Trudeau, vai lá e faz isso. Sim. Não, não fez. Sabe por quê? É muito fácil você fazer isso com um político. Muito fácil. Muito fácil. Por isso que a maioria dos políticos são marionetes. Como que faz isso com um político? Como que faz isso? É. Você pega um político degenerado, pedófilo, filma ele transando com uma criança, pronto, você tem Jeffrey Epstein. E não é à toa que Jeffrey Epstein sendo só um dos, tá? Tem vários outros aí que só não foram expostos. Ele foi aí um alerta para as pessoas calarem a boca. Você faz esse sistema de chantagem e pronto. O político vai fazer o que você quiser. Quem que estava lá no avião do Jeffrey Epstein? Bill Clinton. Donald Trump está lá em algumas fotos. Certo? A elite ocidental inteira. Então é muito fácil. É só você ter um serviço de inteligência capaz. Acabou. Então o Newman está argumentando que existe mecanismos de poder que conseguem formar grupos através de chantagem e que esse grupo é gigantesco. E tem muita gente que tem o rabo preso com esse serviço de inteligência. Meio que esse é o argumento, assim. Pois é. Eu não vejo muito esse tipo de coisa em termos de evidência, né? Assim, que alguém pode ser chantageado, o político pode ser chantageado, pode. Já aconteceu em várias situações, né? Mas você tem duas coisas nesse caso. Primeiro que é difícil o cara manter essa chantagem por muito tempo porque manter sigilo do negócio desse tipo é difícil. Olha o caso do Epstein. Qual que foi o problema do Epstein? Ele fazia sexo com meninas menores de 18 anos e pagava. E o que aconteceu? Durante muito tempo ele fez isso e não teve problema nenhum. Até que teve uma menina que depois cresceu e falou Ih, caramba, o que aquele cara fez comigo foi sacanagem. Eu vou bater a língua nos dentes. Foi lá, entrou na justiça e falou Não, peraí, porra. Está errado isso daí. Foi o que aconteceu. Foi a primeira prisão do Jeffrey Epstein em 2008. E aí, se tiver um negócio desse tipo, teve uma vítima, teve alguém envolvido ali. Não, não, não. Assim, eu recomendo que você estude um pouco melhor a história do Jeffrey Epstein porque Mariah, Maria, que foi a que mais ficou famosa, ela foi ao FBI. Diretamente. Ela foi no FBI diversas vezes. E aí começou a ser perseguida. Por quê? Porque os próprios diretores do FBI faziam parte desse sistema de chantagem. Certo? Mas então, se ela foi no FBI e o FBI estava no esquema, eles não iam fazer nada. É o que eu digo. Ela conseguiu botar a boca no tremor, ela conseguiu... Talvez o Jeffrey Epstein pisou no calo de alguém que ele não devia pisar. Sim, foi exatamente isso. A questão é, não existem mais casos porque, bom, você vê as... Não vou falar polícias aqui no Brasil, mas lá fora, com certeza, o próprio FBI, ele não fez nada em relação a isso. Então, chegar a falar que não existem evidências para esse tipo de esquema, não faz sentido nenhum. O FBI não é uma coisa monolítica. É lógico, eu sei que o FBI, inclusive a gente tem visto algumas ações aí fortemente favoráveis aos democratas, como eu acho que a Polícia Federal aqui no Brasil acaba tendo uma orientação, a Polícia acaba tendo uma tendência. Mas é uma ilusão você achar que todo mundo lá dentro está no esquema. É impossível esse tipo de coisa. Ah, sim. Vai ter alguém lá que vai olhar para aquele troço e falar, não, espera aí, isso aqui está errado, pô, isso aqui não pode. Mas você não precisa controlar todo mundo. Você só precisa controlar as cabeças. Exato. E como as cabeças chegam no pescoço? É exatamente o que eu estou falando. Não dá para controlar. Só controlar. Esse tipo de coisa, de chantagem, não dá só controlar nas cabeças. Porque basta alguém abrir a boca para quebrar a chantagem. Mas se todo mundo está fundido... Por isso que eu também não acredito naquele negócio que o Bolsonaro falou do Barroso em Cuba e não sei o que lá. Porque se tivesse um negócio desse tipo, vocês sabem dessa história, né? Não sei, não sei. Não foi o Bolsonaro que falou, não sei quem é que falou. Alguém da equipe dele lá que falou que o Barroso esconde alguma coisa porque foi em Cuba e foi filmado. Entendi, entendi. E pode acontecer uma coisa desse tipo? Em tese, pode. Mas esse tipo de coisa não dura muito tempo. O segredo não dura esse tempo todo. Olha, é por isso que o Jeffrey Epstein, ele não só chegava, tinha uma gravação lá e acabou. Não. Ele estabelecia um relacionamento. É isso que um serviço de inteligência faz. Então não era assim, vou pegar aqui o Bill Clinton transando com uma criança apenas uma vez. Não. Tem um vínculo de amizade. Não, não. Você estuprou aqui uma criança? Estupra mais uma vez. Estupra outra. Vamos te ajudar de toda forma possível. Formar toda uma rede em torno daquilo. Por que você acha que os Coen Bones lá nos Estados Unidos, que é uma sociedade secreta em Yale, um dos ritos de iniciação é ficar pelado lutando com os outros caras? E até eles gravam aquilo. Por quê? Aquilo forma um círculo de confiança. Você vai falar alguma coisa? Você vai expor alguém? A gente vai dizer, a mãe vai te expor. Quanto mais podre você tem contra o político, contra aquela pessoa que você quer dentro do seu grupo, melhor. Então não é simplesmente assim, ah, aqui eu vou te obrigar a fazer isso porque eu tenho uma chantagem contra você. Não. É lógico, um serviço de inteligência entende muito bem a psicologia humana. Ele sabe que isso facilmente acaba entrando numa situação em que o sujeito que é chantageado pensa, pô, calma aí, você precisa de mim. Você precisa de mim mais do que eu preciso de você. Então, o que eles fazem? Eles estabelecem ali um vínculo de independência mútua. Você quer aqui as suas crianças? Você quer aqui fazer todas essas porcarias? Tudo bem. Você trabalha com a gente. Não, eu entendi essa sua proposta para o vínculo entre as pessoas. Embora eu ainda ache pouco provável, né? Os hackers não vão conseguir vazar essa informação. Não vazam tudo quanto é coisa por aí, né? Mas, às vezes, eles vazaram isso. Mas, olha só, o meu ponto é, se, por exemplo, como você está colocando, envolveu crianças, envolveu sexo com crianças, essas crianças crescem. Em algum momento, alguma dessas crianças vai virar, ou a mãe dessas crianças, ou o pai dessas crianças, vai virar e vai falar, olha só, está acontecendo isso assim e assim, está fazendo investigar, tem que investigar. Já aconteceram esses casos? Já aconteceram esses casos. Alguns não foram para a mídia, exatamente, porque a própria mídia, mainstream principalmente, abafa esses casos. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, entre no canal da Whitney Webb. Ela não tem mais no YouTube porque ela foi banida. Chama Unlimited Hangout. Ela foi e entrevistou uma mulher que foi lá estuprada pelo Jeffrey Epstein. Ela descreve todas as pessoas envolvidas, o que o Donald Trump fez com ela, como que o FBI traiu a confiança dela, dedurou ela, como ela foi perseguida e assim em diante, ameaças de morte. Então, não é algo assim simples. Vai tentar expor, colocar a boca no trambone quando você está lidando com um bilionário, quando você está lidando com um cara que é uma pessoa com muito poder político ou até mesmo policial. Não é possível fazer isso. É, eu acho que a gente entrou, entrou num impasse aqui, que é, não num impasse, mas entrou numa discussão que é, tipo, existem técnicas de poder no mundo. E existem ciclos de poder no mundo. É, tipo, pessoas que se associam para se ajudar mutuamente. Isso existe também. Existe, com certeza. E é possível que exista um grupo de elite que tenha técnicas de poder que envolvam chantagem. Eu acho que isso é possível também. Olha, pois é. Possível é e pode acontecer localmente. É provável que aconteça. Pode acontecer, pode acontecer. Agora, a questão toda é, é que eu não vejo isso como sendo um grupo muito grande, porque no momento que tiver um grupo com esse poder todo, com essa capacidade toda de influenciar presidentes e coisa e tal, isso fica grande demais para manter esse segredo todo. Você tem um estímulo para essas pessoas dedurarem esse tipo de situação também. O Trudeau, o Macron, todos esses pessoal têm inimigos políticos. E inimigos políticos que também sempre têm muito dinheiro. Não é gente pobre, não. Inimigos, né? Inimigos. Você está, então, dizendo agora que todos os políticos estão envolvidos no esquema. Não todos. No mesmo grupo. Não todos. Qual que seria a porcentagem? Vou te dar um exemplo aqui. Quem veio aqui ontem? O Al... O Ciro Gomes, o Aldo Ribello... Vou pegar o Ciro Gomes. Não sou de esquerda. Faria várias críticas ao Ciro Gomes. Agora, veja a perseguição que ele está sofrendo. Ele é um cara que já fez parte do sistema. E fala um verdadeiro outsider do tipo do Enéas mesmo, tá? Que está agora sendo um candidato à presidência. É assim que funciona. Certo? Assim, não é uma conspiração. É uma constatação óbvia da realidade. Mas não pode ser também... O argumento do Peter é assim, ó. Pode ser também que isso seja um jogo que envolva vários grupos. E vários grupos de poder. E talvez esse grupo não seja tão poderoso assim quanto a gente pensa. São diversos grupos, sim. São grupos diferentes. São conectados entre si? Às vezes. Às vezes eles competem entre si. Então é mais uma anarquia, né? O mundo vive mais uma anarquia do que realmente um grande coluio de um pequeno grupo que manda no mundo todo, né? Existe um grupo que está principalmente na cidade de Londres que quer realmente, assim, uma hegemonia global. Mas existem, ao mesmo tempo, países com luio de países que tentam lutar contra isso. Pode ser, tipo, a Rússia com a China. Agora, quer dizer, é mais complicado do que isso, né? Porque existe muita infiltração dentro de serviços de inteligência, dentro de governos. Agora, uma coisa é certa. Nós temos, sim, uma ameaça real em que certas organizações, políticos, empresários, que querem realmente um controle, se não global, na maior parte dos países. E, no meu ver, não é nem a questão regional, não é só o mundo inteiro que eles querem controlar. É o quanto eles querem entrar dentro da nossa vida. Se você observar o que eles querem fazer na tal cidade inteligente, o que eles querem fazer com os nossos dados, o que eles querem fazer com esses projetos transhumanistas, olha, mesmo se eles não conseguirem fazer tudo isso ao redor do mundo, se eles conseguirem só lá na Europa, só no Brasil, aquilo já é uma distopia que, honestamente, eu preferiria morrer do que viver daquela forma. É a maior ausência que eu consigo pensar, não só de liberdade, mas de autonomia do pensamento. O que que eu... Olha, eu não sei não, viu? Eu acho que esse negócio... Eu posso falar um negócio antes do Enéas? Claro. Porque eu conheci o Enéas. É mesmo? Eu conheci pessoalmente ele quando foi a primeira candidatura dele em 89, né? Estava estudando na UFRJ e aí eu e o pessoal lá... Na época, a novidade era de eleição, não era de eleição para presidente, era a primeira eleição depois do período militar, né? E aí eu e os amigos da faculdade a gente começou a colecionar adesivo dos políticos, né? Tinha uns 30 candidatos a presidente naquela eleição e o grande prêmio era o do Enéas, é lógico, que era difícil de achar pra caramba. Ah, é ele, né? E daí eu descobri onde é que era o comitê central do Enéas era ali no centro do Rio de Janeiro. Eu fui lá conversar com o cara, pedi o adesivo, comprar o adesivo, era vendido, mas falei, tudo bem, compro e tal. E eu cheguei lá e ele estava dando entrevista pra Veja. A repórter da Veja estava dando entrevista pra ele. Aí ele me chamou também, botou assim, não, você me apoia? Aí eu falei, apoia, né? Eu falava o quê, né? Ia falar assim, vim aqui só pelo adesivo que eu estou colecionando. Agora, é aquele negócio, o cara é um cara inteligente, mas assim, eu não sei se o pessoal, se ele tem essa capacidade, ele virou meio que uma lenda aqui no Brasil, entendeu? Eu não sei se o pessoal tem noção disso, o pessoal mais novo hoje. É que ele era muito inteligente, né? Não, ele era inteligente, não tem a dúvida. Ele tinha uma boa capacidade, coisa e tal, mas assim, mas ele não tinha chance nenhuma, ele nunca teve, né? Nunca teve influência política nenhuma naquela época, né? Ah, sim, está tendo agora, né? Está tendo agora, que coisa curiosa isso, né? Como é que foi um marketing que foi feito lá atrás que realmente fez uma diferença enorme? Mas, agora qual que era a pergunta que eu me perdi? Não, a gente estava discutindo sobre se realmente um grupo grande ou vários grupos. Olha só, tem disputa no mundo. O fato de ter disputa impede que tenha esse controle enorme. Ah, lembrei, o negócio do transumanismo, das inovações tecnológicas, né? E a minha posição sobre isso é o seguinte, cara, tecnologia não tem lado, não. Tecnologia pode servir para o narcocapitalismo da mesma forma que pode servir para o autoritarismo. É verdade. É um futuro assustador quando você olha para ele, o negócio de botar chip no cérebro e não sei o que lá, é assustador, mas... Mas será que é futuro ou é presente já? Acho que é o argumento do Ninho, mano. Já aconteceu, através da tecnologia, uma distopia do uso dela. Controle quase total das pessoas? Olha, quase total eu acho que é muito, falar muito, entendeu? No fundo, é muito difícil controlar um mundo de verdade, tá ligado? Mas que tenha um controle forte e que está aumentando, eu acho que isso aí é inegável, na minha opinião. Não, pois é. É o que eu falo. A tecnologia, o que ela faz é diminuir o custo da informação. O custo da informação está ficando cada vez mais barato. Inclusive, o motivo pelo qual eu acredito que a gente está indo para um anarcocapitalismo é por isso. Porque eu reconheço que quando ela cai o custo da informação, ela também facilita um governador, um presidente, uma pessoa que tenha poder controlar a população. Isso é verdade. Também ajuda, né? O custo de administração, que se diz, também diminui para caramba. Aí as pessoas podem centralizar o poder da mídia numa mão só. Exatamente. Em tese... Eu concordo que a tecnologia é essencialmente neutra. Agora, o ponto é quem está controlando e vai continuar a controlar essas tecnologias? São os indivíduos? Esse acesso é democrático? Não. O acesso à tecnologia pode ser, mas o controle sobre os dados, a transparência nos algoritmos? Não. Não. Pelo contrário. Nunca foi tão obscuro assim. Acho que na Idade Média tinha mais transparência nos escritos alquímicos do que hoje em dia tem sobre esses algoritmos. Não, peraí. Você está confundindo informação com rede social. Rede social, não tenha dúvida, ela tem uma participação grande nisso daí, né? O YouTube, coisa e tal. No controle, você diz? Participação. Eu estou falando de informação barata. Ah, Natália. E aí, ou seja, a troca de informação hoje está muito mais barata entre as pessoas. Ele está levando... Muito mais acessível para a gente conversar com gente longe. Não só mais barata, mas abrangente também. Ele está colocando que tem os algoritmos lá do YouTube. Isso aí é algoritmo de rede social. A rede social tem isso mesmo. Lá no Facebook, coisa e tal. O YouTube é aquele... Quem controla esses algoritmos? Não, mas é o que eu estou falando para você. O que importa não é isso. Não é o YouTube. Isso não importa. O que importa é a informação. E a informação, ela parte por isso daí, independente de rede social. Mas é muito através de rede social, né? Aqui no Brasil, o maior fenômeno que tem aqui é o WhatsApp. E o WhatsApp não tem algoritmo nenhum. O WhatsApp, você entra no grupo, todo mundo que falar no grupo, você vai ver ali, vai... Assim, não tem nenhum algoritmo de seleção de mensagem, né? De seleção de mensagem, de priorização. Você sabe que você não pode mandar para uma quantidade maior que não sei quantas pessoas fizeram isso por conta de uma motivação política, certo? Não só... Você pode pegar o WhatsApp porque, entre aspas, não tem um algoritmo de recomendação. Mas o ponto mais importante é, mesmo no WhatsApp, onde a distribuição é direta, onde ficam essas mensagens? Elas são criptografadas, né? É criptografadas. Criptografadas. Você acha que é uma mentira a criptografia do WhatsApp? Não, eu acredito mais no Papai Noel, né? Porque é fácil quebrar, então, a criptografia, se eu quiser. Se você é o governo americano... Ah, aí é fácil quebrar qualquer coisa, né? Olha, eu não sei não, tá? Não sei se vocês sabem como é que esses algoritmos de criptografia são feitos, mas eles têm um processo que envolve o teste por vários matemáticos, né? Existem congressos de matemáticos. E geralmente estão na DARPA. Não, não. Sim, a maior parte deles parte para o governo. Mas agora, para para pensar do ponto de vista do matemático. O cara, ele tem um incentivo enorme para quebrar o algoritmo do concorrente dele. Então, como é que funciona esse negócio de algoritmo? Você é um matemático que trabalha para o governo, trabalha em uma instituição privada, trabalha onde quiser. Você inventou um algoritmo de criptografia. Você submete ele nesses congressos. E as pessoas vão tentar quebrar. Os outros matemáticos vão tentar fazer criptoanálise, vão tentar identificar pontos fracos, fragilidade de chaves e coisa e tal. E o que acontece, no final das contas, é que os algoritmos que sobrevivem são os que acabam sendo adotados pela NSA e por outras aí, né? E se o governo obriga você a colocar um backdoor dentro do teu algoritmo para dar acesso ao governo? Olha, existia uma desconfiança sobre isso até no DS, se não me engano. Eu lembro de notícias, os caras tentaram fazer isso com a Apple. E a Apple se recusou, deu uma polêmica na época. Não, peraí, tem duas coisas aí. Uma coisa é backdoor no algoritmo, na criptografia. Outra é você botar o que eles queriam na Apple e você botava um algoritmo ali que a mensagem... Não é estranho eles querem isso? Ah, não, com certeza. Não, olha só, é lógico que o governo quer isso. Aliás, tem uma lei na comunidade europeia querendo exatamente isso, que o WhatsApp não possa mais criptografar as mensagens. Eles dão as melhores... Oi? E quem controla o governo? Quem controla essas mensagens? Essa é a questão. Tipo, é que não existe vácuo de poder. A gente está vendo com o Bolsonaro agora. A gente está vendo agora. Não, não existe vácuo de poder, mas o poder pode ter vários níveis, pode estar no nível dos indivíduos também. Sim, mas hoje em dia no Brasil, o que a gente observa com o vácuo de poder acontecendo? O STF tomou a frente e está mandando tudo. Não, o STF tomou a frente por aquele motivo que eu falei para vocês. A esquerda está desesperada no Brasil. Eles estavam acostumados... Não é esquerda e direita. É só você ver o Ciro. É muito grande o grupo. É um establishment político. É o pessoal de Brasília que estava acostumado a fazer política ali. Eu concordo contigo. O mesmo pessoal... O que é esquerda no Brasil? Vai até onde? Vai até o PSDB? O PSDB é esquerda também? O PMDB é esquerda também? O PT é esquerda? Pois é. Dependendo da pessoa vai dizer... Mas o que eu digo é isso. É esse establishment político que eu estou chamando de esquerda, mas que concordo, você pode, dependendo da pessoa, pode ter visão diferente, mas esse establishment está se sentindo atingido. E não é nem pelo Bolsonaro, não. Ele está se sentindo atingido pelo fato de ele não estar controlando a população. Eles sempre tiveram aquele negócio que não, a gente controla isso daqui. Na cabeça deles era para o Haddad ganhar em 2018. Ou então eles falaram assim, não, beleza, deixa o Bolsonaro ganhar que ele vai quebrar, não vai conseguir governar, não vai conseguir fazer as coisas. Tentaram fazer ele quebrar, inclusive. Tentaram, lógico. E se surpreenderam com a força dele. Inclusive foi por conta disso que soltaram o Lula, que liberaram todos os processos dele para ele concorrer, porque viram que ninguém segurava o cara. Agora, rapidinho, uma pergunta. Você acha que os interesses geopolíticos dos americanos estão influenciando nessa esquerda? Aqui no Brasil? interesse geopolítico. Cara, e de novo, bicho, olha só, os americanos... Isso aqui é inegável. É inegável. Acho que ele não tem mais dúvida disso. Alguém tem dúvida? Se alguém aí nos comentários tiver dúvida, pelo amor de Deus, considere ir fazer aí uma ajuda psiquiátrica, porque qualquer pessoa com bom senso enxerga ali de onde está vindo o dinheiro do PSOL. De onde está vindo o dinheiro do PSOL? Nédio. Governo americano? Não é governo americano diretamente. Às vezes pode até ser pelo USAID, pelo NED, mas é toda aquela rede em torno do governo americano que está jogando dinheiro no PSOL, está jogando dinheiro até mesmo lá... Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que é o contrário. Mesmo com o Joe Biden... Não é nada de cáprio. Está falando no Twitter sobre a Amazon. Não, não. Olha só, cara. Aí tem que ver esse negócio. O que essas figuras fazem parte? É artista. Tem essa coisa de agradar o público que não pensa em política. o público dele, o público do DiCaprio, é um público que não para para pensar em política. Então, ele jogar esse negócio, falar contra a Amazônia e coisa e tal, é muito útil. E eu não tenho dúvida nenhuma que tem gente que ajuda, que tem contrato com essas pessoas. Não sei se vocês lembram um episódio que vazou da Greta Thunberg, que um dia ela publicou uma folha achando que era um protesto contra os fazendeiros na Índia, mas, na verdade, eram as instruções da equipe de marketing dela, de um grupo desses aí, para o que ela deveria fazer nesse caso. Gente, eu não tenho dúvida que tem esse tipo de apoio, mas o Leonardo DiCaprio não tem poder nenhum, ele só consegue falar para o público dele. Por isso que é patético quando a gente vê o Leonardo DiCaprio para o que faz para a Amazônia. Ah, desculpa. Por isso que é meio patético que a gente vê o Leonardo DiCaprio falando, porque você sabe que ele não está nem aí para a Amazônia. Não está. O iate dele ali, mudança climática. Se ele não está nem aí para a Amazônia, por que isso é importante para ele, ao ponto de ele twittar? Ele é o Leonardo DiCaprio, ele é uma ultra-celebridade do mainstream americano. Pessoal, pessoal. Olha só, deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente pulou um ponto que eu queria falar, o seguinte, que, na verdade, do ponto de vista geopolítico para o governo americano, o Bolsonaro é muito melhor do que o Lula. Com todos os defeitos do Bolsonaro, por mais que o Biden não goste, por mais que os democratas não gostem do Bolsonaro, em termos de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, o Bolsonaro é muito melhor para eles. Faz sentido. O Lula ligaria o Brasil com o Irã rapidamente, fez isso, trouxe o Armandinejá aqui, o Armandinejá esteve aqui no Brasil, andando para cima e para baixo com o Lula, um cara que é um terrível presidente lá do Irã, que fez aquelas loucuras todas lá. Então, assim, para os Estados Unidos é muito melhor esse alinhamento do Brasil aqui. Eu não acredito que os Estados Unidos tenha esse interesse de sacanear aqui o Brasil por esse motivo. Veja, primeiramente, isso é muito importante, conversei com o Monaco da última vez, eu trouxe diversos documentos, hoje eu não trouxe porque eu queria ter uma conversa, mas se puder, se quiser, eu consigo mostrar para vocês muito facilmente, deixo no meu Telegram. Só que vocês não concordam as paradas também foda-se. Não, não, isso daqui não é concordar, isso aqui é fato. O governo americano, nos anos 70, teve o Church Committee. Eles foram e expuseram diversas operações que a FBI, que a CIA fizeram. Um deles é o COINTELPRO, certo? A operação Mockingbird, que procura, sim, ter uma enorme influência nos meios de comunicação, recrutando, por exemplo, atores. Então, o Leonardo DiCaprio, realmente, ele não tem muito poder, ele não é um sujeito que está arquitetando tudo como um Henry Kissinger. Agora, ele é, sim, um instrumento, assim como a Anitta, assim como todos esses atores que a gente vê aí falando do Lula, paz e amor, para promulgar os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Pois é, até aí tudo bem. Ou da Europa também. Os Estados Unidos interferem no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, não, olha só. Eu não vou dizer que tem que... Eu não vi os documentos que ele mostrou aqui. Se quiser, eu mando. Pode procurar. Eu não duvido, tá ligado? Não, não, não. Olha aqui. Então, beleza. Vamos considerar. Vamos supor que exista essa coisa. Eu duvido. Não duvido que exista. Os americanos confessaram que houve a Operação Condor aqui para impedir o golpe comunista. Botaram... O golpe de 64 tinha porta-avião americano na Baía de Guanabara. Não tem como dizer que eles não influenciam. Eles brinham de xadrez no mundo há muito tempo. A minha dúvida é por que eles iriam querer favorecer o Lula que é um cara que alinha com o Venezuela que está brigada com os Estados Unidos que alinha com o Irã que está brigada com os Estados Unidos que alinha com o China que está brigada com os Estados Unidos. Qual o interesse desse pessoal em fazer isso? Mas, Peter, você ficou sabendo que quarta-feira... É hoje quarta-feira? Hoje é quinta. Quarta-feira ontem o Lula fez uma visitinha aonde? Com um secretário aí do americano... Do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Bolsonaro não foi. Ele ignorou isso. Quem me mostrou isso na verdade foi um sujeito chamado Romulus Maia. Eu fiquei até impressionado. Eu falei, nossa, Bolsonaro não fez isso? O Lula fez. Se você prestar atenção... O Bolsonaro fez sim, pô. Fez outro dia mesmo. Saiu notícia. Pesquisei. Bolsonaro com quem que era o cara? Já faz um tempo já isso. O adido americano... Até porque tem a relação institucional... Não, faz sentido os Estados Unidos... Não, veja bem. ...ter alguém do oficial dele lá e encontrar com os Estados Unidos. E outra coisa, lembra que quem requisitou essa reunião com o cara foi o Lula que pediu pra falar com o cara. Não foi o cara que quis falar com o Lula, não. Esse é o ponto. Vamos lá. É só você ver quem tá por trás de cada candidato que você consegue enxergar facilmente quais interesses geopolíticos estão ali. Primeiro, quando você fala em Estados Unidos, não é algo completamente unido, certo? Tem diversas divisões. Até mesmo porque o próprio governo americano foi infiltrado. Ah, então você se refutou agora. Não, não me refutei. Se tem um monte de divisões no governo americano... Não, é que o argumento dele não é que não exista. É que tem uma muito grande. Uma divisão muito grande dentro do Estado Profundo americano tá sim fazendo de tudo pro Lula vencer. Certo? Isso é inegável. Nem vou entrar na questão eleitoral em profundidade. Nem vou entrar em questão de urna porque aí eu morreria. Agora, é muito fácil você conectar uma coisa com a outra pra perceber algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, já ouviram falar em Oracle? Só vou jogar isso aqui no ar e acabou. O banco de dados? É. Pô, mas eu quero saber agora do Oracle, pô. Qual é a da Oracle? Não vai morrer. Os caras não vão matar você por causa do que falou do Oracle. Não, eu não vou morrer, mas... Tem um monte de gente que já fala dessas paradas na internet. O Alexandre de Moraes tem um serviço secreto dele agora. Você sabia disso? Sim, mas... Eu não quero arrumar confusão. Alexandre, não. Tem que me prender, cara. Eu tô ficando chateado que ninguém me prende nesse país, cara. Eu fico chateado com isso, cara. É que você tem que incomodar. Você tem que ser um Luciano Rengue, tá ligado? Apoiar o Bolsonaro pra caralho, ser bilionário e... Vou ter que dar um jeito de fazer isso, cara. Sacanagem. Não, pra você ser preso tem que ser uma real ameaça. Entendeu? E assim, o problema é... A Oracle... Vamos falar aqui assim, de forma bem ampla, certo? Ela é usada de forma muito amorosa por certos departamentos do governo brasileiro em certas questões muito importantes. Mas que porra é a Oracle? A Oracle é o maior banco de dados que existe. Ele é usado por tudo quanto é tipo de empresa. Exato. É um grande empresa. Não só empresa, como... E por que que isso diz que é uma coisa errada, que tem alguma coisa por trás e coisa e tal? De onde saiu a Oracle? A Oracle foi fundada pelo Larry... Larry Page, o nome do cara? Larry Ellison. Larry Ellison, isso. De onde que ele teve essa ideia? Quem patrocinou inicialmente? Qual foi o primeiro cliente dele? Olha... Você sabe? O primeiro cliente dele eu não sei quem foi, não. Foi a Cia. Mas o... Não, pode ter sido. Agora, o cara, ele teve uma ideia, ele era um técnico de informática e ele teve ideia muito bacana de banco de dados relacional, que realmente, quem veio da época dos mainframes, como eu, eu comecei a programar em mainframe e coisa e tal. Bom, a questão é a eleição brasileira. Não estou falando nada demais aqui. Agora... Não, é que o argumento é, qual que é o poder de uma database igual ao Oracle? Qual que é o poder que ela tem, essa database? Basicamente, com uma inteligência artificial para fazer um processamento da informação que ela coleta, você consegue determinar características de cada indivíduo através do seu comportamento na internet. Isso de dar um controle da mente... Tá, mas você está assumindo que o Oracle tem o controle de cada banco de dados Oracle no mundo. E não é assim. Não precisa ter. Cada empresa pode instalar o Oracle ou na empresa pode usar o banco de dados ali, mas aquelas informações ficam ali, né? Sim, todo mundo usa. Você está dizendo, então, que tem um backdoor no Oracle que vai... Cara, se tivesse um negócio desse tipo... Mas não acho que é um backdoor... Acho que é o propósito dele aí, assim, entendeu? É por que o Facebook ganha dinheiro pra caralho? Gente, banco de dados é uma ferramenta que é usada em dezenas e dezenas de sistemas por aí. Sim, sim. Só que quando você tem informação de todo mundo através do governo, você cria um sample de dados que te dá muito poder. Tá, mas então não tem nada a ver com o Oracle. Poderia ser um SQL Server do mesmo jeito. Poderia ser um MySQL do mesmo jeito. O problema é a quantidade de informação que tem no Oracle. Então, esse que é o problema. Não é o Oracle em si. Não, não é um banco de dados. O banco de dados é útil. Vamos para o ponto que mais importa. Você deve conhecer um pouco sobre processadores, eu imagino. Alguma coisa. certo? Você já ouviu falar em malware que existe em processadores? Estão se tornando cada vez mais comuns. Em chips, né? Diretamente em chips. Principalmente da China. Não só, mas também. O que é uma ameaça para o Brasil. Mas não é só da China. Não é só da China. Certo? Você sabe que tem testes para pegar esse tipo de coisa? Não é fácil, mas é possível fazer. Tem um monte de testes que você faz para checar justamente, por exemplo, cheque de estanqueidade de dados. Você bota o computador ali, bota o chip ali. Se o chip estiver entrando em contato com outro lugar e mandando o dado, você vai ver o dado saindo de algum lugar. Interessante isso. O dado tem que sair de algum lugar. Mas a maioria das pessoas é meio... Não tem esse conhecimento que você tem. A maior parte das pessoas... Eu não tinha, por exemplo. Você tem, por exemplo, a Intel Management Engine. Certo? Aquilo ali eu... Eu não conheço. Não conhece? Não, a Intel eu conheço. Intel Management Engine. Ah, sim. Está dentro de cada processador da Intel. É uma caixa preta que... A Intel usa ali, tem controle sobre cada aspecto da placa-mãe, sobre fluxo de dados, né? E ninguém exatamente sabe como funciona. Cara, eu garanto para você. Minha área de origem é segurança da informação. Eu trabalhei minha vida inteira, minha vida profissional toda, fui fazendo teste de sistema, avaliação de sistema. se tiver um negócio desse, vai ter alguém que vai descobrir que vai botar isso na boca do trono. Já descobriram, já. Quem que descobriu? Tem vários... Tem um vídeo chamado God Unmode Unlocked, que estava numa conferência da Black Hat, que expõe exatamente isso. Certo? O que é Black Hat? É uma conferência... Conferência de hackers. Uma conferência de hackers. Certo? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque é realmente perigoso nesse período eleitoral, eu não quero causar problemas. mas, enfim... A questão é, esses processadores estão em todos os lugares, estão nesse exato momento em várias localizações. Bom, que a Alexa ouve tudo que eu falo e está mandando para o servidor da Amazon, eu tenho certeza. Não só para o servidor da Amazon. Isso é verdade. Mas não só da Amazon. Isso vai ser estranho isso. É... Não é estranho. A verdade é, dado da dinheiro, da poder, da controle sobre as pessoas... E é comodidade também para as pessoas. A verdade é essa. Sim, só que as pessoas não precisam entregar os seus dados para ter a comodidade, entendeu? Ou, se precisam, elas teriam que ser dar de forma ou remunerada, porque tem alguém ganhando dinheiro com os seus dados e você está dando de graça para essa pessoa, ou você tinha que ter a opção de não ceder os seus dados. Você conhece a iniciativa da Web3, que está sendo muito falada por aí, né? Já vou falar, já vou falar. Então, uma das ideias que o pessoal tem é justamente essa, que os seus dados ficariam no seu dispositivo e que os sistemas lá chamada... O banco de dados central só teria os relacionamentos, mas não teria os seus dados diretamente. Então, por exemplo, quando você entra no Uber e pede um carro, é muito útil o Uber lembrar quem você é, de onde é que você vai, para onde é que você vai normalmente. Então, só que isso aí tudo você vai ter no seu celular, você não teria isso compartilhado lá com o Uber, ele faria isso aqui. Agora, aquele negócio, se você desconfia de todo o hardware, de tudo o que acontece, aí realmente chega um ponto que não tem o que fazer, né? Bom, de verdade, a gente já entregou a nossa liberdade de manejo. É por isso que a China tem uma iniciativa nacional de desenvolvimento dessas tecnologias, porque eles entendem o poder geopolítico que existe ali. Agora, o Brasil... É o que eu falo, esse chip, você descobre esse tipo de coisa. Não é fácil, é verdade, engana durante um tempo. Já descobriram. Já descobriram. Então, e por que continuam usando esse troço? Porque é lógico, é isso, cara. O problema só é burro. Não só é burro? Eu não vi o que é, porque a verdade também é a seguinte, Cara, você acabou de falar que concorda comigo que a Amazon tá desligatando em... Alexa ouve, E tudo bem. E você acha que o governo não vai fazer isso? Ué, o governo pode fazer isso, mas... Você acha que isso não é perigoso? Ruim? É ruim pra caralho isso aí, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Bom, é uma coisa que você pode escolher. Se você não tiver uma Alexa, né? É só não ter uma Alexa. No celular, a mesma coisa. Mas você... Não dá pra eu escolher só não ter um PC, só não usar um PC, tá ligado? Se eu quiser viver uma vida moderna, eu não consigo. Essa é a questão do objetivo dessa elite, não vou falar globalista, mas do que tá planejado em fórum, do Fórum Econômico Mundial, certo? Eles querem uma centralização absoluta de quase todos os dados de uma pessoa, certo? Isso é algo mais do que perigoso. Isso é a pior distopia que a humanidade já sofreu. Você imagine um ditador que tá te escutando 24 horas. Eu não lembro exatamente qual foi o país. Posso até procurar depois. Que eles já estão colocando microfones no ônibus. Ou seja, se você falar mal de um determinado ministro ilustre do STF, lá no ônibus, em tese no futuro, mesmo que o seu celular esteja lá na sua casa, você tá conversando com o seu amigo bêbado, já escutaria, já seria discurso de ódio. Você tá entendendo o nível da situação? Então, é uma ferramenta que traz problemas, né? Lógico. Olha só, o problema todo é esse, cara. Eu vejo essa coisa toda de medo de tecnologia e o grande problema é esse. A tecnologia nova, ela traz um receio mesmo. As pessoas ficam preocupadas com isso. O medo não é novo. A questão é a gente estar em controle. A gente como indivíduo... Não é parar com a tecnologia, entendeu? É só que a tecnologia é igual quando lançaram o TV Revolução Industrial. É justamente isso. É o fato de você ter informação rápida o tempo todo. É o que eu falo pra vocês. É útil pra você quando você entra no Uber que ele lembre do lugar que você foi da última vez que ele já te bota lá no lugar. Mas não é útil que a Alexa saiba o que eu gosto de comer no café da manhã ou se eu tô passando mal ou se eu, porra, briguei com a minha namorada ou se eu tô em depressão. É útil? Na verdade, é útil. Porque o que a Alexa faz? Por que a Amazon leva essas mensagens pra ela? Porque ela usa a inteligência dela pra decodificar essas mensagens. Aprender o que você fala. Mas por que é útil pra mim isso? Ué, porque você quer falar com ela e que ela responda pra você. É bacana. Sinceramente, você é uma bosta, porra. Bom, se você é uma bosta, a Luana que eu possa, porra. Eu vou dar vontade. Eu acho que eu vou começar a concordar com o Peter. Assim, a melhor coisa do mundo é você ter big techs, empresas que têm um market cap de trilhões de dólares. A melhor coisa é que elas compreendam a sua mente, a sua personalidade, todo o seu perfil psicanalítico melhor do que a sua própria mãe e seu pai. Qual o problema poderia vir disso? Não é como se essas empresas começassem a te manipular, por exemplo, a começar a te jogar certas ideias. Para com isso, pô. Olha só. Não, não, é conspiração, né? É conspiração. Mesmo tendo documentos provando isso. Dita que pariu. Tem um livro, se o senhor quer, pode ver. Não, eu não quero que isso aqui que briguei, porra. Certo? Com a conversa. Nossa, eu tô falando da realidade aqui. Não, olha só. Esse é um problema gravíssimo. Não é pra gente levar na brincadeira. Eu concordo que é um problema. Eu concordo que privacidade é um problema sério. que você tem que cuidar da sua privacidade. Eu não tenho dúvida alguma disso. A questão é achar que tudo que que tá acontecendo, tudo na informática é invasão de privacidade. De novo, não tem um problema com isso. Eu, na verdade, já contribuí em diversos projetos open source. Meu contexto é como programador. E eu acho que uma das soluções é isso. Certo? Agora, a gente precisa sim falar de forma veemente, fazer uma crítica forte ao poder absurdo que essas enormes empresas estão fazendo. Diga-se, passagem de empresas que não são exatamente privadas. Falar que o Google, falar que o Twitter, o Twitter pode até argumentar, falar que o, por exemplo, o Facebook, são empresas privadas, isso, assim, é você distorcer muito a definição do que é o capitalismo, no meu ver. Me diz um negócio. Exatamente do que você tá acusando essas empresas de fazer? Exatamente como que elas manipulam você neste momento? É muito óbvio? Não, eu quero ouvir. Não, não é tão óbvio. Eu quero entender. Todo mundo já tinha percebido o mundo inteiro e a gente já tinha vencido essa batalha. Porque mandam anúncios de coisas que você gostaria de comprar? Vamos lá. Primeiramente, você que já trabalhou na área vai entender com muito mais detalhe, mas eu vou falar com a própria população de forma geral. Essas empresas, elas têm acesso não só aos seus likes, não só ao seu histórico de navegação, mas a metadados de, por exemplo, como você encara a tela do seu celular. Escutando, sim, o que você muitas vezes está falando. Por que você acha que do nada aparece um anúncio? Mas como que elas usam isso? Vamos lá. Cambridge Analytica é só uma empresa de várias outras que estão literalmente trabalhando dia e noite. Não, não, não. Você sabe como é que é o algoritmo da Cambridge Analytica? Sim. É muito simples. É o teste de A e B. Opa. Pode puxar para você. Beleza. É o teste de A e B, cara. Os caras fizeram uma pesquisa para identificar as pessoas que são suscetíveis a trocar de opinião. Se você tem um produto, o produto A, e tem um concorrente do produto B, tem uma parcela da população que já usa o produto A, que não vai mudar de ideia. Já usa o produto, então você não precisa anunciar para esse pessoal. Tem o pessoal do produto B que já usa o produto B, está satisfeito e não vai querer mudar do produto B. Então não adianta você fazer propaganda para esse pessoal também. Aí existem o grupo daquelas pessoas que usam o produto B, mas que não está tão satisfeita assim que pode mudar de ideia e que usam o seu produto também que podem mudar de ideia. Então para esse pessoal você faz propaganda. Então qual que é a ideia da Cambridge Analytica? Ela designou, desenhou um formulário com perguntas que justamente identificava esses grupos de pessoas de forma que você poderia economizar em propaganda. Então assim, muita gente tem a impressão que a Cambridge Analytica mexe na cabeça das pessoas, vai fazer a pessoa mudar de ideia. Não, ela é apenas um algoritmo para otimizar a propaganda no final das contas. Mas como que você otimiza essa propaganda? Então, eles fizeram um algoritmo que identifica esse pessoal do grupo A e do grupo B ao invés de você gastar com propaganda em toda a população, você gasta só nesse grupo que pode mudar. O que diferencia o grupo A e do grupo B? Então, eles faziam um questionário que chegava à conclusão de quem é que estava naquela região limítrofe. Mas as diferenças se baseiam no quê de cada um desses indivíduos? As diferenças se baseiam no quê de cada um desses indivíduos? Eles fizeram uma série de questionários lá sobre isso. Aí até aplicaram para a política também. Sobre a personalidade. Imagina, A e B. Sobre a personalidade de cada um. Perfil psicanalítico. Então foi eu que eu argumentei. Ué, mas qual o problema disso? Estão usando a propaganda. Isso não vai mudar a sua cabeça. Eles estão fazendo propaganda. Estão otimizando a propaganda. Não. É algo diferente. Quando passa uma propaganda do Rumble, do Gazeta do Povo, você não sabe, você não leva em consideração cada ínfimo like da pessoa que está assistindo. É algo... A Cambridge Analytica também não. Ela até vazou dados, mas ela... Se for perguntas, ela não se soltou. Foi questionado. A Cambridge Analytica eu só peguei como um exemplo. Agora, o Facebook, eu preciso aqui escancar ao óbvio. O Google, eu preciso escancar ao óbvio. Eles pegam cada ínfimo uso no seu celular. E fazem exatamente o que faz a Cambridge Analytica. Otimiza anúncio. É isso que essas pessoas, essas empresas ganham dinheiro. Mas aí o argumento é o seguinte, eles podem usar essa ferramenta não só para otimizar anúncio, e sim para converter o que as pessoas querem acreditar ou não. É lógico. Não, não pode. Não pode. É o que eu estou falando. O que eles fazem é fazer a propaganda. Bom, aí tá. Aí então, o problema é a propaganda. Só que a propaganda já existe desde que o mundo é mundo. Não é o negócio da propaganda. de como fazer, né? Oi? Tem argumentações de como fazer a propaganda. Você não quer passar uma propaganda pornô para uma criança de oito anos. Sim. Isso, mas... Isso não é certo fazer isso. Talvez o argumento do Nilman é esse. Talvez o que está acontecendo... Não entendi. Tipo, a forma com que eles estão tentando descobrir o melhor jeito de passar propaganda para você é uma forma muito invasiva que dá a eles a capacidade de te entender de um jeito que é uma intimidade que você não necessariamente quer que eles tenham com você. Então, você é meio que é negado de ter essa sua privacidade respeitada em troca deles venderem coisa para vocês e manipular a sua mente. Olha só, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. Quem quiser ver, eu vou deixar o link desse estudo no meu Telegram. já é possível com o uso de dispositivo VR você prever com uma precisão bem considerável diversos distúrbios psiquiátricos com base no movimento ocular. Certo? O problema é que isso é bom, né? É bom. Tem uma vantagem. Agora, imagine um governo autoritário que tem esses dados. Um governo que começa a ter uma agenda eugenista. É, aí que está. O governo eu acho preocupante mesmo. Mas esse é o meu ponto. Grandes empresas não necessariamente. A grande empresa ela está focada em ter lucro. Mas não houve já uma mescla entre grandes empresas e governos hoje no mundo? Não parece que a linha que dividia elas meio que sumiu? Olha, eu acho que não. Ainda tem. As empresas têm o objetivo final do lucro. O objetivo delas é esse. As pequenas? De fato. Não, todas elas. Até as grandes também. O pessoal quer ganhar dinheiro porque investe no Google e quer ganhar dinheiro. Quando a ação do Google cai, o pessoal fica chateado. O pessoal briga. E como que eles ganham dinheiro irritando o establishment político? Não dá para ganhar dinheiro? Não, não. Pois é. Como eles são muito grandes eles acabam cedendo a ação do Estado. Mas o errado é o Estado. Não é a grande empresa. A grande empresa na ideia dela o objetivo é ganhar dinheiro. Não tem nada de errado. O Google ele tem um monopólio pela qualidade. Ele realmente entrega algo muito positivo para as pessoas. Tanto que ele tirou o monopólio que era do Yahoo. O Yahoo Isso foi anos atrás, né? Foi bastante tempo atrás. Eles podem ter sido cooptados por um governo, né? Pois é, mas aí o problema nesse caso é o governo. É o que eu falo sempre. O governo é que está por trás disso. Mas quem que está por trás do governo? Essa é a questão. Tipo, você acha que quem está por trás é a coisa ruim. É a população que está por trás? Não, não. O governo é a coisa ruim. Porque o governo tem o monopólio da violência. É isso que não pode acontecer. Se você tiver entidades de organização voluntárias na sociedade, se as pessoas se agrupam a uma organização sem ser de forma coercitiva, sem ser obrigada, você acaba com esse problema. Porque no momento que um governo começar a te espionar muito ou começar a usar coisas contra você, você troca a sua agência de segurança e vai para outro governo. Escolhe outro governo. Mas é possível tirar o monopólio da violência sem ser na violência? É possível. Pela economia. Essa é a minha visão. Entendi. Ô, Peter, é assim... Violência é caro. Violência custa caro. Eu não me defino como libertário. Certo? Mas eu imagino que você, me dando essa caneca, acredita nos princípios do livre mercado. Certo? Perfeitamente. Com base nisso, você realmente acha que o Google tem o tamanho que tem por conta da qualidade do serviço que eles provém? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma disso. eles têm... O algoritmo do cara do Google, da dupla lá que criou o Google, é fantástico. Cara, eu prefiro o Bing. Eu prefiro o Bing, não. Aquele lá, qual que é o nome? Você pode dizer que agora... DuckDuckGo. É, mas o DuckDuckGo você viu que também cedeu para o governo agora, né? É mesmo? Também está censurando, está fazendo coisa toda. É, a verdade é que não me me fez a sede. O governo começa a coisar. Pois é. Não, o que eu estou falando é o seguinte. O algoritmo do Google é sensacional. A ideia, o paper original dele é fantástico. Tanto que o Yahoo morreu na época. Yahoo já tinha uma otimização enorme e acabou. Só que a bomba atômica é sensacional também. Só que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A questão é, o Google está agindo como uma empresa que tem os interesses da maioria em mente ou está agindo com os interesses de poucas pessoas com poder? A primeira coisa que a gente tem que destacar. Até concordo que o algoritmo do Google nos primórdios era uma coisa absurda em relação aos competidores. Mas, primeiro, já ali existia uma interferência do Estado americano. A gente sabe disso. Como que era isso? O Sergey Brin e o outro que eu esqueci o nome agora, eles já trabalhavam ali em certos projetos com o governo. Mas não só. O principal, o principal mesmo é que a gente tem que destacar. Eu não estou falando do Google dos primórdios, eu estou falando do Google atual. Esse tamanho que ele tem, o market cap que ele tem agora, isso é consequência da produtividade, da qualidade dos serviços que eles dão? A qualidade do YouTube está uma merda. Pois é, é por isso que o Rumble está tendo chance, por isso que o Rumble está crescendo, por isso que o Odyssey está crescendo. Então, exatamente isso, quando uma empresa privada começa a prestar um serviço merda, o mercado justamente se ajusta, começa a surgir, dar oportunidade para outras. Mas o mercado não está se ajustando. Não, isso leva um tempo. Não é uma coisa imediata, mas é o que está acontecendo, vai acontecer em algum momento. O problema todo é esse, o governo vai sempre tentar interferir, não tem a dúvida. Os caras querem, até porque, como eu falei, pelo desespero deles nessa era da informação descentralizada, eles vão querer porque querem controlar a informação de qualquer jeito. Então, vocês concordam um pouco? A questão é, você atribui o porquê do governo fazer isso a uma coisa e ele atribui a outra. Mas a verdade é, o governo está fudendo a gente, junto com as empresas. O que o governo está fudendo a gente, eu concordo. A questão toda é, é que não existe uma entidade por trás gerenciando essa coisa toda. Isso é que eu discordo. O que tem, o que você tem. Existe uma hierarquia de poder, né? Isso existe. Até o governo. O governo é uma hierarquia de poder. Não, mas existe uma hierarquia a mais em cima da hierarquia governamental. Esse é o ponto. Eu discordo. Grupos de influência? Pode ter grupos de influência. Hierarquia? Não, não tem. Eu acho que um bilionário tem mais poder do que um presidente. Depende do bilionário. Depende do bilionário. Depende do bilionário. Entendi. Mas mesmo nesse caso, não tem o poder da violência. e é por isso que você vê que o governo, por isso que é desproporcional, por isso que o governo é o ruim dessa história. Entendi. É porque ele tem o monopólio da violência. O milionário pode ser um milionário e olha o que o Putin fez quando ele assumiu o poder, né? O Putin, vocês sabem, quando ele tomou o poder na Rússia, ele tomou o poder graças aos oligarcas. Os oligarcas eram tudo amigos dele, aquele mafioso danado, aquele cara. Subiu o poder. O que ele fez imediatamente? Fez uma busca para a corrupção. Um movimento, uma lava-jato lá da Rússia. E teve um monte de gente, um monte de oligarca que foi preso, que foi para a cadeia. Ele fez show, botou o cara na cadeia ali, totalmente... Aliás, eu fiz até uma comparação ruim, porque a lava-jato, bem ou mal, teve, seguiu o devido processo legal e coisa e tal. Lá não, lá eles fizeram mais ou menos, né? julgamento show e coisa e tal. É, é contestado essa informação. É bem contestável isso. Mas o ponto é, lá foi muito pior. Lá foi muito mais, botaram o cara numa cela, na televisão e coisa e tal. Foi mais midiático o negócio. Exatamente, o cara era milionário. O cara, era o cara que botou o Putin no poder. Era o Khodorkovsky, é isso o nome dele? Agora eu esqueci o nome dele. Era o grande magnata da indústria de petróleo na Rússia. Foi para a cadeia. O Putin botou o cara na cadeia. Sim, mas não é interessante que o processo político da Rússia foi comandado por oligarcas? É interessante? É interessante. Eu fiz até um vídeo sobre isso recentemente, porque o que aconteceu lá na Rússia, né? Quando a União Soviética existia, não existia comércio. Você não tinha trocas voluntárias. As pessoas não faziam comércio. Era tudo provido pelo Estado. E aí, quando chegou no final da União Soviética que o Gorbachev começou a liberar a economia, quem foram as pessoas que começaram a fazer comércio? O cidadão comum achava errado aquilo, né? Ele tinha aquela propaganda dele que era errado fazer comércio, tudo tinha que ser feito no Estado e coisa e tal. Quem começou a fazer isso era o pessoal que já estava no mercado negro, porque já existia um mercado negro, sempre houve. E daí os mafiosos do mercado negro que tomaram realmente conta da economia russa. Até o Putin. O Putin entrou e botou esse pessoal todo quietinho. Por quê? Porque o Putin sabe o princípio da cadeia lá dos mafiosos. Você chegou na cadeia, você bate no cara mais forte da cadeia que você está liberado. Ninguém vai mexer contigo. Pode querer. Foi o que ele fez. Ele chegou lá, prendeu o pessoal todo. É o que eu falo. O monopólio do uso da violência é que é o erro fundamental dessa história toda. Ah, existe conluio entre governos e empresas? Existe, mas quem manda é o governo, porque o governo é que tem o monopólio da violência. É ele quem está errado. O que você acha, Nilo? Eu acho que é uma visão bem distante da realidade. Quero voltar ao Google. O Google jamais teria o sucesso que teve sem o número um, o próprio governo americano. A maioria das tecnologias... Peter, qual é o seu celular? É um iPhone? Não, é um iPhone. Eu também tenho um iPhone aqui. Isso aqui tem mais contribuição do Estado americano que a gente imagina. O Siri vem da onde? Siri, S-R-I, Stanford Research Institute, que recebe do governo americano bilhões de dólares. E a Apple só foi lá, adquiriu essa empresa e integrou aqui. É o mesmo com inúmeras outras tecnologias. Número um, a gente já tem isso. Google e diversas outras empresas dependem do Estado americano colocando bilhões e bilhões de dólares todo ano em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos atual ainda fazem isso. A mesma coisa com a China, a mesma coisa com os países europeus. Então, se não é um processo natural de se desenvolver um Estado, tem que ter tecnologia e muita empresa não vai querer correr o risco de passar anos desenvolvendo uma tecnologia para não obter lucro no final das contas. Exatamente. Então, só o Estado meio que tanca a fazer isso. Exato. Então, no meu ver... Eu vejo que isso daí é uma situação mais de menor custo econômico. Se você deixar o livre mercado, as empresas... Dá lucro você investir em tecnologias novas. Dá lucro isso. Porque quando a coisa dá certo, você ganha dinheiro. Sim, mas pode demorar, né? Pode demorar. A questão toda é, como hoje o Estado bota dinheiro nisso, acaba tendo uma vantagem aí. Então, as empresas acabam comprando tecnologia do Estado. Mas é puramente pela conveniência econômica. Não é uma necessidade do desenvolvimento. Mas, por exemplo, Elon Musk só conseguiu manter a SpaceX ativa porque a NASA foi lá e deu dinheiro para ele. Senão ele tinha... Não, fez um contrato com ele. E a NASA só tem foguete indo para as bases orbitais lá para a estação espacial porque o Musk foi lá e fez a coisa. Sim, mas é inegável o papel do Estado em algumas tecnologias, né? Não, discordo totalmente. Pode ser que ele não seja necessário, necessariamente? Isso, esse é o meu ponto. Não é necessário. Mas o que a gente vê na história é isso acontecendo, assim. Tá, mas se o Estado está influenciando muito nessas empresas, vocês não mudou o meu ponto. É o que eu falo. O Estado, ele é um agente ruim. Ele é algo ruim na sociedade. Será que ele é só ruim? Será que não existe um lado bom do Estado, tá ligado? Não. Como que o Brasil se defende da Rússia sem um Estado? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você pode chegar e falar assim, ó, eu quero viver lá numa utopia onde nós não temos mais nenhum Estado ao redor do mundo. Pô, não vou falar que eu gosto, que eu não gosto. Pra mim, isso daí é um conto de fada no momento atual. No momento atual, a questão é quem que vai investir nessas tecnologias aqui no Brasil? Não vai ser o empresário. Não vai ser. Pode ser o empresário. Pode ser. Pode ser, mas muito provavelmente não é. Você vê um empresário brasileiro investindo em tecnologia aqui pra caralho? Eu vi um monte. Processador. O gel é um caso clássico. Mas faz quanto tempo isso que aconteceu? É o único. Ele ainda sofreu, hein? E sofreu muito. Mas não é o único, não. Tem um monte de gente que investe. Tem um monte de empresas que criam coisas novas no Brasil. É inegável que o Brasil em relação aos outros países desenvolvidos no mundo a gente é um bebezinho tecnológico. Por que a gente está usando iPhone? A gente é um bebezinho tecnológico. A gente não desenvolveu uma... A gente está usando iPhone porque é um bom produto. É um produto bom. O cara investiu lá, fez a coisa... O governo investiu lá. O governo não necessariamente. Se não tivesse o governo poderia ser desenvolvido da mesma forma. Talvez levasse mais tempo. Talvez fosse por outro caminho. Talvez fosse um pouco diferente. Mas não tem nada que requeira o governo aqui. Apesar dele ser mal, ele teve um papel bom. É o que eu falo para vocês. No passado, quando você tinha informação restrita, havia sim necessidade de governo. Por quê? Porque o governo atingia... Ele gerava um valor para a sociedade no momento que ele chancelava transações entre pessoas que não se conheciam. Sim. Então, o governo lhe dava um alvará para a loja. Você sabia que podia comprar naquela loja que você não ia ter risco, não ia ser roubado, não ia ter um produto ruim e coisa e tal. No momento que você tem informação abundante hoje em dia, o governo não serve mais para nada. A gente está num momento de transição. Então, de certa forma, você pode até dizer, como ele falou aqui, que você tem ainda algumas coisas que são necessárias o Estado neste momento. A gente está numa transição. Faz sentido. Mas você pode ter um exército privado. Você pode ter forças de defesa privadas. É o que está lutando na Ucrânia. Vamos falar um pouco de guerra de Ucrânia e Rússia? Que eu acho que é um assunto também que vocês dois entendem muito. E eu acho que os dois estão certos em seus respectivos pontos, para ser sincero. Porque eu não acredito que tem alguém que já descobriu tudo sobre todo o mundo e o universo. Acho que todo mundo tem contribuição. E a gente está num momento da guerra que acirrou-se ainda mais. Se a gente esperava que isso fosse algo passageiro, estamos ligeiramente, ou muito enganados, na verdade. E o Putin pegou 300 mil pessoas da reserva para lutar a guerra. Um milhão. Estou dizendo, essa é a notícia hoje, que a cláusula 7 do recrutamento dele, que era uma cláusula oculta, é um milhão de pessoas. Um milhão. Então, é um milhão de pessoas dentro da Ucrânia, simplesmente a Ucrânia não vai ter a menor chance. E vai ser um bloodshed também dos russos. Vai ser uma merda. A guerra é ruim, na minha opinião, para a humanidade em si. Isso deixa a gente na beira do colapso mundial. Mas, fala aí, Nion, como você vê a guerra aí? A gente estava... A guerra? É. Seria bom que parasse, né? Seria bom que ela nem existisse. Só o Putin querer que ela acaba. Não. Só de tirar todas as pessoas da Ucrânia, devolver os territórios e pagar a compensação, a guerra acaba amanhã. Essa guerra não existiria, já teria terminado, se a Ucrânia não tivesse um ditador psicopata como Zelensky. Simplesmente isso. Um ditador que foi eleito? Eleito. Um ditador que prende jornalistas, isso nós temos notícias e eu posso provar, coloca eles como se fossem campos de concentração. Bom, o Putin não é muito melhor do que isso, né? Ele manda matar, né? Calma, mas... Ele coloca numa mala dentro do hotel, né? Eu estou aqui falando lá da Ucrânia... Você está me dizendo, então, que a Rússia invadiu a Ucrânia porque o Zelensky é um ditador. Não, não, eu não estou. Você está distorcendo de forma muito desonesta isso. Então, beleza, vai lá. Tenho no seu ponto. Vamos lá. Zelensky, Peter, você sabe que ele é muito corrupto. Eu não sei isso, não. Pelo amor de Deus, ele estava no Panama Papers. Bom, eu não duvido. Eu não duvido. Você duvida que ele é corrupto? Pode ter problemas. Você duvida? Não sei. Não tenho evidência nenhuma disso. O que eu sei é, ele está sendo o cara excelente para o que a Ucrânia precisa nesse momento. Entendi. Qualquer que seja o defeito que ele tenha fora disso, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está compensando o país com a imagem dele, com o jeito como ele está lidando a comunicação dessa guerra de forma magistral. Tá, termino o seu ponto porque eu acho que não foi apresentado 100%. O herói Zelensky é tão real quanto o Ghost de Kiev, o fantasma de Kiev. Até hoje eu nunca vi. Não, mas olha só. Eu falei desde o primeiro dia que isso aí é propaganda. E o próprio Zelensky falou que é propaganda. Mas você acha que não tem elementos que você falou? É uma imagem de figurativa do Ghost de Kiev. O Zelensky, ele é uma construção. Ele é uma construção midiática. E eu não estou aqui defendendo o Putin. Eu sou um sujeito que eu faço uma análise racional e pura dos fatos. Concordo com o que o Putin fez? Não. Concordo com o que o Zelensky fez? Também não. Eu enxergo da seguinte maneira. Essa equivalência é muito triste, bicho. Não é triste coisa nenhuma. Não é mesmo. O Putin invadiu a Ucrânia. O Zelensky não mandou atacar a Rússia. Não botou arma perto da Rússia. Mas é que o Zelensky não está sozinho. Não, não botou porcaria nenhuma. Ele botou com defesa da Rússia, lógico. A Rússia botou lá um monte e fez um exercício de guerra. Primeiro, nós sabemos que existiam laboratórios... Qual arma que o Zelensky colocou? Ah, puta que pariu. Qual? O que existiu? Porque existiam laboratórios biológicos. Laboratório biológico tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em qualquer lugar. Em qualquer lugar você tem um laboratório biológico. O Manguinhos é um laboratório biológico. O Butantan é um laboratório biológico. E aí, qual o problema de ter laboratório biológico? Sabe qual país também tinha laboratório biológico? A África do Sul. Todos os outros. A África do Sul. Todos os outros. A África do Sul tinha. A China tem também. Tem. Estados Unidos tem também. Tem. Todos os países tem. Tem. E aí, qual é o ponto? A questão é, a Ucrânia está ao lado da Rússia. Então não pode ter laboratório biológico ao lado da Rússia. Eu não sei. Vamos pensar nesse... Deixa ele terminar o ponto. Não precisa ficar bravo porque vocês discordam. Não, não. É um ponto tão idiota. Não, não é idiota. Não, é idiota. Não é. Não, idiota não é. É idiota. Idiota é ter uma visão infantil da coisa ou, no mínimo, propagandista. Eu não sou um propagandista. Eu sou um analista. Certo? Eu fico analisando da seguinte maneira. Países próximos da Rússia não podem ter laboratório, é isso? Quando estão sendo patrocinados pelos Estados Unidos... Caramba, bicho. Que história é essa? Os Estados Unidos patrocina laboratório em vários países do mundo. Deixa eu tentar ligar uma ponte aqui. Então vamos fazer assim. O que você acha que aconteceria caso o México tivesse vários laboratórios biológicos patrocinados pela Rússia? Não vejo problema nenhum. Não, mas peraí. É que a gente não pode também ignorar que existe uma guerra diplomática. Olha só. O Butantan aqui tem financiamento chinês. Não teve? Não fabricou a Karol Navak? Verdade. Tem o Banguinhos, tem financiamento americano, tem financiamento de outros lugares também. Todos os laboratórios têm financiamento dessas grandes potências. Por quê? Porque laboratórios são coisas caras. Mas pede. E os próprios Estados Unidos e outros países também. A Rússia também financia isso em outros países. Mas você nega que o... É interesse deles que os países pobres tenham laboratórios. Por quê? Porque se surgir uma pandemia, se surgir um problema aqui, você vai ter o laboratório para cuidar disso aqui no Brasil. Então é interesse do pessoal patrocinar esse tipo de coisa. Mas, Peter, uma coisa é o Brasil, outra coisa é a Ucrânia, que tem todo aquele histórico... Que histórico que tem da Ucrânia? Pelo amor de Deus, já existiram lá o Eromaidan, já teve toda aquela hostilidade... O Eromaidan foi justamente a luta do povo ucraniano contra um presidente pró-Rússia. O povo ucraniano tirou o presidente pró-Rússia no tapa. Mas se você acha que dentro dessas mudanças de presidente, golpes que acontecem no mundo todo, mudanças políticas radicais, você acha que não existem agentes de inteligência, de setores infiltrados tentando fazer com que isso aconteça? Porque não parece ser muito louco para mim. Eu sei que, às vezes, a gente parece teoria da conspiração, mas é que o mundo é muito louco. Não, não é isso. O que acontece com a Ucrânia, a história da Ucrânia, é de briga com a Rússia. A Ucrânia sempre foi atingida pela Rússia, sempre foi dominada pela Rússia, e desde que acabou a União Soviética, ela vem tentando se separar da Rússia. O Eromaidan não foi a primeira revolta que teve lá. Teve uma revolta antes, em 2002, se não me engano, antes que já teve uma briga para tentar tirar os presidentes que eram pró-Rússia e coisa e tal. Na época não teve muito sucesso, foi só alguma coisa. Aí teve em 2014 a revolta mais forte, conseguiram tirar o cara lá, o fantoche do Putin lá no tapa. Então, é interessante. Existia um fantoche do Putin, certo? Existia. O que ele estava fazendo com o fantoche lá? Por que ele tinha um fantoche? Por que isso estava acontecendo? Porque ele só não deixou a Ucrânia livre da sua influência. Não, pois é. Então, o que acontece na Ucrânia? Você tem essa briga há muito tempo. O cara foi eleito em eleições extremamente suspeitas, como são feitas na Biela Rússia, lá em Bélagos. Que também o Lukashenko só está lá porque tem eleições maceteadas pelo Putin ali. A Ucrânia só começou a ter eleições limpas depois de 2014. Mas será que são limpas mesmo? De verdade? Exatamente. Cara, 100% não dá para saber. Mas para para pensar. Se você fosse alguém da OTAN, você ia botar o Zelensky como líder na Ucrânia? Porque, olha só, já tinha o Petro Poroshenko, que era o presidente anterior, que estava concorrendo na Ucrânia, e que já tinha o favor do Ocidente todo. O Ocidente já apoiava ele. O Zelensky é perfeito. Por que o Ocidente iria querer trocar um cara que já é aliado dele, que já tem todo um embasamento político, por um cara que veio da iniciativa privada, ele era um ator, mas mais do que isso, ele era um empresário, ele criou uma empresa. Então, ele era um ator, assim, é perfeito. Bom, eu sei uma informação do Zelensky que é meio absurda, assim, e faz eu acreditar, pode ser mentira também, mas faz eu acreditar que ele não era um simples ator, não, não é ligado? Não, eu falei para você que ele não é um simples ator, ele é empresário, ele criou uma empresa de produção de vídeos lá na Ucrânia, que, aliás, faz muito sucesso por lá, até hoje. Então, ele é um braço da mídia. Usando muitos oligarcas no processo. Muitos oligarcas. É que, bom, você está argumentando que não existe um jogo político internacional, não existe isso. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que não faz sentido nenhum o Zelensky ter sido colocado lá pela OTAN no lugar do Poroshenko. Faz sentido um presidente de um país corrupto ser alguém que não tem laços com máfias? Faz sentido para vocês? Porque, para mim, não faz. Pois é, justamente por isso. O Zelensky não tem laços com máfias. Não tem? Não, não tem. O máfia que ele tem ligação, justamente, a campanha política dele foi justamente de combate à corrupção. Ele foi. Ele entrou, olha só, o Zelensky entrou na mesma... na honestidade do Zelensky, assim. Por que você acredita que ele é um cara tão bom e... Porque, para mim, as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Se você não tem evidência de que ele fez alguma coisa... Sim, ele foi exposto no Panama Papers. Pode procurar. Como? De que forma ele foi exposto no Panama... Coloca, Panama Papers, Zelensky. Pode ver. O quê? Que ele tinha dinheiro no exterior? É. Cara, ele é um empresário. Todo empresário tem dinheiro no exterior. Bom, se eu tivesse bilhões, eu também teria dinheiro no exterior. Veja, eu esqueci o nome exato, acho que é Poroshenko, se eu não me engano. É Poroshenko. É o presidente anterior. Não, não. Esqueci o nome do oligárquico que ele se afiliou. Ele se afiliou. Ele cresceu nas costas de oligárquico, sim. Não, ele fez campanha contra o Poroshenko. O Poroshenko, cara, era o op... Desculpa. Era o opositor dele na eleição de 2019, quando ele ganhou. Mas você acha que política é feita de uma forma limpa? Não é feita nem no Brasil, vai ser feita na Ucrânia. Não, não. Não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que... Daí você achar que o Zelensky é alguém ligado ao Ocidente, não tem lógica nenhuma. Pô, pela quantidade de armas que o Ocidente mandou para eles... Depois, aí que está, aí que eu falei para você, que o Zelensky foi a pessoa certa no lugar certo na Ucrânia. Entendi. Ele fez magistralmente esse papel de comunicação. Fez mesmo, como uma torre. Isso é uma coisa positiva para a Ucrânia. Se ele fez alguma coisa errada... Talvez esse tipo de escritura está lá, né? Ele é um ótimo motor. Não, pois é, mas por que o Ocidente faria isso? A princípio. É que eles querem ganhar guerra geopolítica, porra. Não, mas eles não sabiam que ia ter guerra? Ah, sabia. Quem inventou a guerra foi a Rússia. A Rússia que invadiu a Ucrânia. Mas tem inteligência, tem a diplomacia, as pessoas sabem... Um país sabe o humor do outro. Poderiam ter colocado o Pedro Poroshenko lá, que já era amigo deles há muito tempo, tem até muita amizade com o Biden. Lembra aquela questão toda do filho do Biden, que estava lá? É tudo com o Poroshenko. O Zelensky é uma incógnita para eles. Não faz sentido nenhum esse negócio de apoio prévio da OTAN ao Zelensky. Você acha que existe um impossível... No momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí é um absurdo, todo mundo tem que reagir contra isso mesmo, o OTAN fez nada mais do que seria a obrigação deles de fazer de apoiar o Zelensky. Eu acho que o errado está o Brasil de não apoiar ele. O Brasil tem que apoiar o Zelensky? Exato. Todo mundo tem. Por quê? É um erro. Aí tem a lógica dele. Olha só, se você vai aceitar que um Estado invada outro, o que impede amanhã da Rússia falar ah, não, eu gostei da Amazônia aqui, tem russo lá na Amazônia, tem um pessoal que fala russo lá na Amazônia, eu vou invadir aquela porra lá. Poxa, então a gente tem que... E a gente não pode atacar a Rússia porque tem bomba nuclear, né? Então, qual que é a sua proposta de como o Brasil deve lidar com essa situação na Ucrânia? O Brasil deve se declarar favorável à Ucrânia e exigir que a Rússia saia do território ucraniano. E eventualmente, se puder ajudar com algum armamento, alguma coisa, seria bom também. Então você diria da mesma forma que nós deveríamos condenar muitas das ações militares que os Estados Unidos fizeram? Ah, sim, várias delas. Inclusive colocando sanções econômicas contra os Estados Unidos? Eu acho que para os Estados Unidos não valeria a pena porque não tem nenhuma coisa nesse momento, né? Tem alguma invasão no passado faria assim? Vamos supor que os Estados Unidos invadissem outro lugar. Você concordaria com isso? É o que eu falei. No caso do Afeganistão, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas. Porque no caso do Afeganistão, você pode considerar que as torres gêmeas foram um ataque inicial. Então os Estados Unidos estariam respondendo a esse ataque inicial que foi feito pelo Talibã e coisa e tal. Então eu acho que ali talvez fosse até justo a invasão do Afeganistão. Mas a do Iraque eu acho que foi completamente errada. Eu acho que sim, a gente deveria se declarar contra o Iraque nessa situação. Contra os Estados Unidos. Mas não é estranho que os Estados Unidos tenham invadido o Iraque? Não é esquisito isso aí? Eu acho. Não parece que eles são imperialistas? Certamente foi algo errado. Não tenho dúvida que foi algo errado. Você diria que os Estados Unidos dizer é imperialista ou não? Não, não sei se imperialista. Porque, veja, mesmo lá no Iraque, se ele quisesse, ele tomava conta do Iraque. Ele poderia ter invadido o Iraque e botado... Agora esse aqui é o 51º Estado americano e pronto. Porque é o que a Rússia quer fazer com a Ucrânia. A Rússia quer invadir a Ucrânia e dizer que é dela. Não, não é ouvido. Os Estados Unidos não é isso. Ele invadiu o Iraque. Ele está lá ainda, é verdade. Até hoje está lá no Iraque. Acho errado isso. Não deveria estar. Mas não me consta que os Estados Unidos queiram tomar conta do Iraque. Não, ele quer tomar conta do mundo. Sim. É do mundo. O PT é do mundo. Mas isso não é um... Se você é uma superpotência, você é o cara mais poderoso do mundo. Deixa eu te falar um negócio para vocês. A economia sobrepujou já há muito tempo a questão de força. De força militar. É o meu ponto todo. Com a informação descentralizada, violência ficou caro demais. O mundo todo... Os Estados Unidos vão dominar o mundo? Podem dominar o mundo? Pode. Pela economia. Não pela força direta. Eu entendo que essa é a intenção deles. Mas não é só pela economia que eles tentam dominar o mundo. Eles usam a força. Tipo, toda vez que os Estados Unidos... Usaram a força algumas vezes, no passado. E quando eles... Então, por que você acha que um agente que foi capaz de fazer isso é magicamente bom? Sinceramente, eu não sei por que a gente está discutindo os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não estão atacando ninguém. Veja, veja. A Rússia está. Mas não é a Rússia e a Ucrânia, a guerra. A guerra é... É a OTAN versus a Rússia. Não, 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 não. A Rússia quer que vocês pensem que é a OTAN versus a Rússia. Por quê? Porque ela está tomando um machu... Está perdendo o feio da Ucrânia. Tomando um chute na bunda da Ucrânia. Aí está dizendo que não, que é a OTAN, que não sei o que lá. Mas por que eles estão tomando um chute na bunda? É só a força da Ucrânia? Exatamente. Menos de 15% dos armamentos ucranianos são do Ocidente. Menos de 15%. O resto tudo é de lá, mesmo que eles tomaram dos russos, inclusive que tomaram muita coisa. Por que eles estão perdendo tão feio assim? Primeiro, os russos não estão motivados. Não tem por quê. O soldado russo sabe que não tem o que fazer ali. Os soldados ucranianos estão altamente motivados. Eles estão realmente... Eles estão defendendo a casa deles. A propriedade privada de todo mundo que mora ali na Ucrânia está sendo invadida. Então, os caras estão realmente lutando com sangue ali nos olhos. E, além disso, a Ucrânia se modernizou muito depois de 2014. Em 2014, ela sofreu uma derrota, que foi a invasão da Crimeia pela Rússia. E o Donbass também. E daí, a Ucrânia se modernizou muito em termos militares. Ela fez investimentos, fez modernização de táticas e coisas e tal. Então, está dando um banho na Rússia nessa guerra. Esse é o problema da Rússia. Aí, eles falam que é a OTAN. A OTAN está ajudando como todo mundo deveria ajudar, porque é um país invadido. Mas eu não sei. Eu não tenho as informações completas, mas parece que a OTAN não está ajudando um pouquinho. Ela está mandando caminhões de mísseis tão tecnológicos, que são muito mais tecnológicos de qualquer coisa que a Rússia tenha lá. E é por isso que eles estão lendo. Exatamente. Não, não. Não é só por isso, não. Isso está ajudando. Tem mercenários sendo contratados? Não, mercenários não tem. Você acha que não? Não, não tem. Tem estrangeiros que foram para lá. Isso não temos dúvida. Isso a gente não tem dúvida. Já existem... Olha, Pedro, com todo o respeito, eu realmente acho meio ingenuidade não achar que dentro de uma guerra quase mundial, os dois poderes não estejam usando mercenários. Eu acho que os dois estão. Você sabia que a Ucrânia não aceita mais estrangeiros lá, porque esgotou do pessoal querendo ir lutar a favor da Ucrânia lá. Eu vi brasileiro indo lá e morrer. Foi, exatamente. Foram vários brasileiros para lá e alguns morreram, infelizmente. Três pessoas morreram. Eles viram e falaram opa, o negócio é pesado, acho que eu vou ficar aqui, não quero mais ficar riscando minha vida. Tem vários que estão fazendo isso porque o negócio está pesado. Ninguém quer morrer à toa. Exatamente. O que a Ucrânia fez? Eles pararam de aceitar justamente por quê? Porque essas tropas internacionais que chegavam lá tinham a dificuldade da língua. Então, é difícil para eles coordenar com o pessoal que fala português, espanhol, são línguas muito diferentes da língua do ucraniano. Então, eles não aceitam mais esse pessoal lá. Mas não foi o pessoal que não foi mais para lá. Tem uma fila de espera de gente querendo lutar lá. Eles é que não querem mais chamar a gente. Mas você concorda que... Não precisam. Eles fizeram mobilização. A Ucrânia mobilizou um milhão de pessoas e está fazendo a quarta onda de mobilização agora de mais 300 mil. Mas você que acorda que quando tem a OTAN dando dinheiro, treinamento, armas, em grandes quantidades, em nível de bilhões, dezenas e dezenas de bilhões de dólares, essa guerra é um pouco deles também? Não. Eles estão ajudando um país a se defender. Mas se você ajuda alguém numa guerra, você entrou na guerra, né? Não, não entrou não. Porque quem começou foi a Rússia. A Rússia iniciou essa guerra. Mas é uma guerra. O pessoal está defendendo... Segundo o russo, não, né? O Putin até agora não declarou a guerra. Não estou falando que os russos são santinhos também. Não, pois é. Exatamente. Eles estão 100% errados. Essa é que é a questão. E a Ucrânia está 100% certa. 100% certa. 100%. Não tem 1%, não tem nada de errado. Nada de errado. Não, não tem. Por exemplo, Zelensky falou publicamente, nós não estamos falando de especulações. Zelensky foi e afirmou que eles estavam pensando em construir uma bomba atômica. Pessoalmente, ele não tem nenhum problema com isso. Agora, vamos pensar na situação que antecedeu essa operação na Rússia. veja, se você tem um inimigo do tamanho da Rússia com hostilidade, você chega e publicamente fala um negócio desse? Olha, eu não sei desse pronunciamento do Zelensky, não. Mas vamos supor que isso seja verdade. Você acha que os países têm o direito de ter armas nucleares para se defender de outros países? Já falei que sim. Agora, é inegável que eles ficaram, e estou falando do Zelensky e as pessoas por trás deles, é inegável... Vitoria Nuland, toda a OTAN. Eles já estavam na Ucrânia há muito tempo. Não, não, não. Olha só, essa história de expansão da OTAN, olha só, a Ucrânia tentou entrar para a OTAN. Ela tentou entrar para a OTAN em 2008, junto com a Georgia e outros países, e a OTAN negou. A OTAN falou, não, não queremos a Ucrânia aqui com a gente. Antes de todas essas invasões... Por que você acha que a OTAN negou? Isso mostra, não interessa por que que negou, isso mostra... Quem que foi mais ativamente contra... Isso mostra que a OTAN não quer expandir, porque se a OTAN quisesse expandir, bastaria ter dito sim, mas não, vem aqui, entre. Não é sim. Não necessariamente, porque às vezes eles querem sim expandir, mas sentiram que o seu nível de influência na região não era o suficiente para eles fazerem isso sem causar um atrito com a Rússia. Mas então, qual o problema? Por que o pessoal está dizendo que a OTAN quer expandir? Se a OTAN quisesse expandir, ela teria se expandido. Não interessa o porquê que ela negou. O fato é que ela negou. testes de treinamento perto das fronteiras, eles fazem perto da China toda hora, pegam o navio do Estado do Rio de Janeiro. Mas isso não é mesmo uma provocação? É lógico que é uma provocação. Olha só, provocação, ok, agora, você entrar no continente de outra pessoa, entrar no país de outra pessoa, aí é o que é o problema que é o ataque. E não teve nenhum desses movimentos da OTAN na fronteira ucraniana. Teve na Polônia, nos países bálticos, que fazem parte da OTAN. Na Ucrânia, não. A Ucrânia não faz parte da OTAN, ela nem poderia participar desse tipo de exercício. Mas quando a OTAN coloca nos países bálticos, fazem esses testes militares e tal, eles não estão provocando um pouco a Rússia? Que coisa é essa, cara? Todos os países fazem exercícios... Não é uma guerra fria? Não, não é. Os países fazem exercícios militares o tempo todo, uns perto dos outros. Por que eles fazem? Para treinar suas tropas. Ah, pode ter algum fator de provocação? Pode. A Rússia faz também, os Estados Unidos faz também, a China faz também, até o Brasil faz. Agora, como que o Brasil é... Não, mas faz exercícios militares, né? Mas não em provocação, né? Não sei. Eu não vejo, pelo menos. Sempre tem esse fator. Nunca vi nenhum, nunca vi nenhum. Pode resistir, claro, claro. Como que um líder iluminado, como o Peter descreve, como Zelensky, sabendo do tamanho da Rússia, sabendo da capacidade nuclear da Rússia, chega e faz esse tipo de provocação? Porque não é exatamente... Que provocação que ele fez? Como eu descrevi para você. Falar de bomba atômica? Isso não é provocação. E várias outras coisas. Olha só, primeiro que eu não sei disso. Não só, calma, calma. Eu quero deixar claro que eu não sei desse negócio. Vamos aqui então para um fato. Olha, eu queria me falar que se o chato já debater, a gente para e vai para outra coisa. Não, não, vamos debater. Eu só acho que assim, algo que a gente não discutiu é Dombás em si. O que nós não discutimos também, isso é inegável. É que eu não estou do lado do Putin, eu estou aqui apenas descrevendo a realidade. Não está do lado do Putin. Eu não tenho razão para estar do lado do Putin. Eu estou do lado do Brasil. Eu não recebo o dinheiro da OTAN, não recebo o dinheiro da KGB. Isso eu posso provar, posso me expor a qualquer um aqui. Agora, você vai negar o que aconteceu em Dombás com inúmeras pessoas inocentes que eram mortas? Dombás, o movimento separatista foi criado por um sujeito chamado Igor Straukov, que é um ex-militar russo, que faz parte da FSB. Foi dele a ideia de criar essas repúblicas separatistas na região. Nunca teve movimento separatista lá, nunca teve sequer uma manifestação querendo separatismo. Quando aconteceu a Euromaidan, esse cara sugeriu lá para o Putin e ele tomou conta desse negócio lá. É lógico, pegaram os fantoches lá para ser o chefe do Estado e inventaram esse troço de república separatista. E aí, em 2014, eles então dominaram ali o Dombás inteiro, tanto o Donetsk quanto o Luhansk. Agora, aí a Ucrânia reagiu a isso, porque eram tropas russas, eram os russos que estavam batalhando ali. E daí você teve uma guerra que, em 2014 e 2015, matou mesmo muita gente dos dois lados. Era uma guerra. A Ucrânia retomou praticamente todo o território do Dombás. Aí, em 2015, veio aquele papo de não, vamos fazer a paz, vamos parar de brigar, vamos aceitar, vamos parar aqui e deixar fazer um cessar-fogo, que é o que a Rússia quer fazer agora de novo. Vamos fazer um cessar-fogo aqui. E depois a gente discute isso diplomaticamente. E aí, o que aconteceu? A região do Dombás, que hoje é ocupada pela Rússia, virou um fantasma. Todas as indústrias lá quebraram, não tem emprego, não tem nada lá, porque não tem apoio de ninguém, não é um país reconhecido. A Rússia botou um monte de oligarca lá, ligado ao Putin, para explorar as riquezas lá e não dá condição nenhuma ali para a região. E, no final das contas, o número de mortes de 2015 para cá foi mínimo. Teve ali alguns atritos na fronteira, mas foi mínimo. Agora, morte em 2014, 2015, quando estava tendo guerra, é morte de guerra. Eu não estou me referindo à guerra, eu estou me referindo até, de uma forma mais ampla regionalmente, aos ataques terroristas, que eu posso descrever dessa forma, que faziam contra pessoas de etnia russa. Isso aconteceu. Cara, é muito engraçado, porque você fica lendo a cartilha do Putin, bicho. Onde é que você achou essa cartilha do Putin? Eu não estou analisando a cartilha do Putin. É ponto a ponto a propaganda do Putin, cara. É impressionante. Mas é inegável que o Putin, então, tinha interesses geopolíticos na região, e estava usando artimanhas. Por que o Putin tem interesse? Porque o Putin está em fim de carreira e ele queria reganhar um pouco de relevância justamente fazendo a grande Rússia. O Putin sempre foi um crítico do Gorbachev. Ele achou que o Gorbachev lidou mal com o fim da União Soviética e ele queria refazer a grande Rússia, que é pegar a Bielorrússia e a Ucrânia e juntar com a Rússia e talvez até pegar outros países também, Cazaquistão e outras coisas. E esse era o sonho do Putin. É por isso que ele está fazendo isso. Não tem nada de... Ah, tanto que o Lukashenko, ele tem um acordo com o Putin, por isso que o Putin ajuda tanto o cara, justamente nesse sentido, de união da Bielorrússia com a Rússia. É que esse acordo fica nesse negócio aí e o Putin fica meio que levando em banho-maria, esse tipo de coisa. Mas o interesse dele é esse. Ele quer a grande Rússia. Bom, eu não duvido nada que o Putin tenha interesses geopolíticos e esteja usando toda a sua nação para alcançar eles. Mas eu também não tenho a menor dúvida que a OTAN também tem os seus interesses geopolíticos e está usando todo o poder da OTAN para alcançar eles. Para mim, isso parece uma briga muito maior do que a Ucrânia versus... Para com isso, cara. A Ucrânia quer se afastar da Rússia. A Ucrânia quer entrar para a OTAN para se afastar da Rússia, porque a Rússia é uma ameaça. Pelo mesmo motivo que a Polônia quis entrar para a OTAN, mesmo motivo pelo qual a Finlândia está entrando para a OTAN. agora, porque ela tem medo da Rússia atacar. É exatamente o caso. Mas a Rússia também tem medo da OTAN atacar? Eles têm esse medo? Como é que é? Quem tem medo de atacar? A Rússia. Não tem medo da OTAN começar a cada vez atacar o país deles, não fisicamente, mas guerra psicológica, guerra econômica, guerra filosófica. Perder relevância? Olha se é isso. Ninguém fez isso melhor do que o Putin, porque o Putin conseguiu isolar a Rússia totalmente. Será que isolou? O CTSO acabou, cara. O acordo, a OTAN da Rússia, a Rússia tinha uma OTANzinha dela ali com Bélaros, Cazaquistão e coisa e tal, Armênia, Geórgia. A Armênia agora foi invadida pelo Azerbaijão, chamou o CTSO, que seria a cláusula 5 do tratado deles para a Rússia ajudar, não aconteceu nada. O Kriegstown invadiu o Tadiqstown ou alguma coisa assim, gente, eu não estou lembrado direito exatamente, mas também chamaram o CTSO, não teve nada. Ou seja... Mas aqui houve uma reunião do, tipo, Índia, China, os maiores líderes de toda a Ásia, de todo o bloco oriental, e o Putin foi chamado, foi lá, conversou com todo mundo, foi bem tratado. Tipo, não parece ser um cara isolado nesse bloco, não parece assim. É, a China e a Índia estão se aproveitando da situação, né? A Rússia muito provavelmente vai virar a Coreia do Norte 2.0, porque só vai ter a China para vender, né? Então, mas não é um perigo isso, porque uma coisa é você isolar a Coreia do Norte, que é um país pequenininho. Outra coisa é você isolar uma das maiores potências mundiais com mais de 3 mil bombas nucleares. A Rússia que começou com essa brincadeira. Foi a Rússia agora que colocou as sanções econômicas contra ela própria. Sim, exatamente. No momento que ela invadiu o outro país, o mínimo que ela... Ela sabia disso. Tanto que o plano do Putin era de 3 dias. Ele esperava entrar na Ucrânia, derrubar o governo rápido em 3 dias e sair. Por isso que ele não se preocupou com as sanções. Mas ele sabia que teria sanções. Isso é o mínimo que se espera de um mundo civilizado contra a Rússia. Então você acha que ele está fazendo de tudo para destruir a própria Rússia? Mas antes de uma coisa. As sanções estão... As sanções ocidentais, então? Tem gente falando isso. Tem gente falando que o Putin é um agente ocidental. Por que essa sanção é possível? Eu não acredito. Mas tem gente falando que o que ele fez foi tão fantástico. Aumentou. A OTAN estava morrendo, gente. A Polônia... Já tinha deputado na Polônia querendo sair da OTAN. Porque falando... Pô, estamos em paz. Por que a gente vai ficar pagando essa grana para manter a OTAN aqui? Coisa e tal. Vamos sair desse... A OTAN estava morrendo. Essa guerra reviveu a OTAN. Isso é interessante, né? Reviveu a indústria amamentista. Esse era o objetivo. Reviveu a Finlândia. Suécia entrou lá. Esse era o objetivo. Tá, mas quem fez o Putin atacar a Ucrânia, então? Os Estados Unidos. Não, mas... Cara, mas o Putin poderia não ter atacado a Ucrânia. Ele poderia ter... Ele errou. Na minha opinião... Exatamente. Ele está jogando o xadrez 4D global e errou, né? Porque... Exatamente. Eu não vejo o caminho para a Rússia ser normalizada dentro do bloco ocidental. Tipo, como que ele vai... Os Estados Unidos e a Europa não vão simplesmente aceitar que a Ucrânia vai ter parte russa ali. É muito mais do que isso. Não querem aceitar essa porra. É muito mais do que isso. A Rússia, por exemplo, ela perdeu toda a economia da Europa. Ela estava com dinheiro. Ela se salvou depois do fim da União Soviética porque tinha o petróleo para vender para a Europa. Ela estava vendendo para a China, né? Nunca mais... Não, mas não consegue vender com a mesma eficiência. Porque para a Europa é pertinho. Vai com gasoduto e coisa e tal. Esse é o ponto... Aí o que que acontece? Desculpa. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele falar que eu estou falando muita coisa aqui. Mete bronca lá. Olha, eu sei que o Peter não acredita nisso, mas eu realmente não sou um sujeito que se quer ler as notícias da RT, da Sputnik, eu tento analisar os fatos mesmo. Eu, no fundo, tento analisar... É só coincidência. Não, não é coincidência. Deixa ele falar. Foi mal, foi mal. Quem quiser... Aqui eu estou me colocando à disposição. Quem quiser, Polícia Federal, a BIM, pode analisar todos os ganhos que eu tenho. Tenho uma vida humilde. Não recebo dinheiro de criptomoedas. Não estou dizendo isso, tá? Não recebo dinheiro de absolutamente ninguém. Não estou dizendo que está recebendo dinheiro. É que ele fica preocupado com a percepção das pessoas. Não, não, eu quero deixar isso claro. Não necessariamente você. Porque o que eu faço é uma análise sincera e justa dos fatos. Fatos, certo? E nesse sentido, muito do que o Peter falou para mim, assim, eu não consigo levar a sério analisando os fatos. Agora, vamos falar aqui do mais importante, que eu não vejo quase ninguém analisando. Se você prestar bem atenção, antes desse conflito na Ucrânia, nós tínhamos uma Europa que estava cada vez mais falando em um Estados Unidos da Europa. A Alemanha, em específico, estava se fortalecendo cada vez mais. Os Estados Unidos, olhando isso, eles pensam, se eles continuarem a fazer essa integração com a Rússia, que a gente sabe tem uma dependência energética bem grande, daqui a pouco os europeus não vão precisar muito da gente. Certo? Agora, veja só que curioso. Os principais agentes, como, por exemplo, a Victoria Nuland, que ficaram pressionando ali na Ucrânia, que a gente sabe que, sim, fez algumas coisas bem estranhas, eram americanos. Agora, com a interrupção energética, mesmo antes disso, só na percepção do alemão médio, veja, eles nunca mais vão olhar para a Rússia dessa mesma forma. Quem que mais ganha nesse conflito? Os Estados Unidos. Porque eles manterão a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Certo? É muito simples o jogo aqui. Você chega, joga a Ucrânia ali... Mas eu ainda não entendi como é que, então, os Estados Unidos fez o Putin invadir a Ucrânia. Porque ele poderia não ter invadido. Ele poderia ter... Mas, por exemplo, eu posso fazer você me bater de várias formas. Eu posso começar... Mas se eu não cair na provocação, eu não vou te bater. Não, tudo bem. Ele caiu na provocação. Mas ele caiu. Então, um erro dele. Mas se eu estou te provocando pra caralho, eu não tenho também uma parcela na culpa do que aconteceu? Não, não tem. Princípio básico da ética libertária. Palavra não leva à violência. Não pode levar à violência. Não é só palavra, né? Não é só palavra. Não é só palavra. Tem dinheiro que é jogado e pessoas que são alimentadas e... Mas deixa eu te dar uma outra informação também. Assim, uma coisa que a gente tem que destacar, certo? Eu até entendo a sua ética libertária. Não vou julgar ela. Só que ela é completamente diferente da realidade geopolítica. Não, mas não. É lógico que é. A realidade geopolítica, ela é suja. É serviço de inteligência que fica matando pessoa. Mas quem é que está dizendo o contrário? Eu não estou dizendo que a ética libertária é que as pessoas vão sempre respeitar o PNA, esse tipo de coisa. Não. O que eu estou dizendo aqui é simples. É que você partir pra violência com base em palavras é sempre errado. Você não pode iniciar violência. Palavra é uma coisa, dinheiro, negócio é uma coisa. Violência você só pode usar contra alguém que começou violência contra você. Esse é o ponto. Vamos supor aqui que eu chego no... Não vou falar no monarca. Eu chego ali pra uma pessoa que está na minha frente e fico falando assim, ó. Eu vou comer teu cu. Eu vou comer teu cu. Eu vou comer o teu cu. Cuidado, você vai virar aqui as costas e eu vou meter no teu rabo. Essa pessoa fica lá escutando, escutando com medo, está vendo ali que talvez aconteça, ela pode partir pra cima pra tentar se proteger. Ela vai estar errada. Mas você chega e fala que a Ucrânia é como se fosse assim toda vítima, 100% correta. Vamos usar uma outra analogia. Chega um cara com uma arma e fala assim pra você, eu vou te roubar. Isso. Você tem direito de se definir? Imediata, exatamente. Se a Ucrânia tivesse botado arma lá e apontado pra Rússia e falado vou atingir a Rússia, aí tudo bem. Você poderia ter uma justificativa pra invasão. Mas não foi isso que aconteceu. Mas as armas não são só físicas, entendeu? Tem várias outras armas que... Que pra justificar o uso de violência tem que ser uma violência, uma ameaça de violência também. Mas ocorreram casos, pelo amor de Deus, o Batalhão Azov, o que eles fizeram ali... Ele vai em todos, né? Ele tira cada item. Não é propaganda, isso é sério agora. Mas o que você acha do Batalhão Azov? Existe, ele é forte. Ele é forte no governo. Foi liberado. Você viu? Eles tiveram uma excelente notícia que eles foram liberados agora numa troca de prisioneiros. Mais de 200 soldados da Azov Stahl. É, muito bacana. Olha só. Na origem, ele era formado... Aliás, foi formado de forma espontânea por torcedores de futebol. Você sabia disso? Do pessoal ali do Dombás que não estava conformado... Porque, é o que eu falei, nunca houve um separatismo no Dombás. Então, as próprias pessoas, as torcidas organizadas de times da região, se organizaram e começaram a combater os russos, começaram a combater as tropas que estavam lá. E aí, isso acabou virando o Batalhão Azov, que mais adiante cresceu e virou o Regimento Azov. Existem algumas informações, algumas fotos, que tem gente que diz que é montagem e coisa e tal, mas que mostram pessoas do Azov com bandeiras nazistas e coisa e tal. Se tinha isso, era no início, no momento que foi introduzido como Regimento Azov dentro do exército ucraniano, não tem mais nada disso. Olha só, a Ucrânia tem problema com neonazistas na Ucrânia? Tem. Todo o país da Europa tem. A Alemanha tem, a Dinamarca tem, a Rússia é muito pior. O Prigozir lá, o cara tem o SS tatuado aqui do lado, o cara do grupo Wagner lá. Procura o grupo Russisch. Russisch é um grupo também paramilitar russo, também um exército privado russo. O cara deu entrevista falando, não, eu sou nazista mesmo, eu não tenho esse negócio com nome não, eu sou mesmo, eu acredito nisso. Bom, que tem nazista nos dois lados, eu não duvido. Tem nazista até na África mesmo. Exatamente. O Batalhão Azov, no início dele, era torcida de futebol, virou um regimento dentro do exército ucraniano que não tem nada a ver com o nazismo. Peter, tem vídeo, isso daqui não é criação, não vem falar que é... Eu fico preocupado com a desinformação. Tem vídeo, eu realmente fico preocupado, eu estudo isso há muito tempo. Tem vídeo dos caras batendo em pessoas. Tem vídeo dos caras, é até pesado falar isso, alguns vão falar que é loucura minha, mas você pode procurar aí que você vai achar. Dos caras literalmente sacrificando pessoas, porque faz parte do nazismo esotérico. Não é brincadeira isso daqui, certo? Eu não estou falando, eu tenho aqui o meu santo, o meu herói, não, é ignorar essa situação de que muitos morreram na mão desses psicopatas. Eu não vou defender aqui um sujeito ou uma organização que está claramente ligada ao nazismo desde o início. Não, não está. Eu te contei a história do Batalhão Azov, a gente tem evidências disso, houve essa... houve essa suspeita no início de alguns elementos estarem lá dentro, mas o Batalhão Azov nunca foi de orientação nazista. Isso é propaganda russa pura. Existem... Esse é o problema, né? Existem vídeos de pessoas batendo em outras pessoas. Dos dois lados? Existem vídeos de pessoas batendo em outras pessoas e os russos acusando serem pessoas do Azov. Não tem evidência nenhuma do Azov fazendo isso e não tem por que fazer. Tem mais do que evidência para isso. O objetivo do Azov é claro. Era o pessoal ali do Dombás que era contra os russos, que viu que os russos estavam invadindo a terra deles, inventando esse histórico de república separatista e coisa e tal, e se revoltaram e quiseram lutar contra os russos. Mas a simbologia do Azov não tem uma história nazista? Não, cara. Azov é o nome do Mar de Azov. É aquele mar que tem ali entre a Crimeia e a Rússia. É o nome do Mar de Azov. Coloca aí, Coca, simbologia nazista, Azov, para ver se tem alguma relação. Vai achar um monte de propaganda russa. Não é propaganda russa dizendo que... O problema é, como a gente faz essa separação do que é propaganda e do que é verdade? Eu acho que esse é o problema da conversa aqui. Primeira coisa, você não pode assumir uma coisa só porque você achou uma foto na internet. Não. Isso não dá para ser assim. Não é uma evidência muito grande. A gente tem que ter uma evidência clara disso daí. E a evidência maior, o Sol Negro, que é o que tiraram uma foto de alguma pessoa, é bom notar também outra coisa, que o Sol Negro ele não é só um símbolo nazista. Ele tem ligação também com religiões ancestrais e coisas do tipo. Como a sua ástica tinha também. Olha, eu estudo muito a simbologia. Concordo com isso. Concordo com isso. O Sol Negro ele tem ali uma simbologia bem profunda. Agora, é inegável que esses sujeitos eles não estão usando com base em entendimento esotérico. Eles não estão. e existem várias, várias bandestras. Como é que você sabe o que o cara está pensando? Por que o cara está usando o símbolo? O símbolo você tem que interpretar levando em consideração... Não, não, não. Perguntei como é que você sabe que o cara está usando nesse sentido. Você é o cara? Quando o sujeito, por exemplo, está batendo num russo, num eslavo que ele enxerga como etnicamente inferior, aí talvez você pense, nossa, eu não acho que o cara está levando isso para o lado esotérico. Eu acho que ele está realmente ali seguindo uma linha neonazista. É fácil de achar a imagem de o Batalhão Azov fazendo violência, cometendo violência com pessoas? Não é tão fácil assim, mas você encontra. Certo? Onde que se encontra uma coisa dessa? Não vai encontrar na CNN, né? Mas tem no YouTube? Tem no Google? Talvez tenha no BitChute, talvez tenha no próprio Rumble. No site de propaganda russa tem todos. Nos Telegram dos russos... Agora o Rumble... Mas, pô... O Telegram não é dos russos. Mas não dá... Não, o Telegram não é dos russos, mas tem um monte de canal russo lá, né? Às vezes eu sinto vindo de você, Peter, uma noção de que a Rússia é o demônio, está tudo de errado neles, e o grupo da OTAN e o grupo ocidental não tem nenhum esqueleto no armário, tá ligado? Parece ingênuo. Olha só, olhando esse... Eu não estou dizendo que em toda a história da OTAN, em toda a história da Rússia, é outra história. Olhando este caso particular da Ucrânia e da Rússia, de fato, essa é a minha opinião, a Ucrânia tem 0% de culpa, a Rússia tem 100% de culpa. Nem todo conflito tem, assim, essa facilidade de você interpretar de uma forma ou de outra. A OTAN tem 0% de culpa também, na sua visão? A OTAN tem 0% de culpa. Onde é que a OTAN está? A OTAN só começou a ajudar a Ucrânia depois da... Aliás, diga-se de passagem, os elenios que pediu ajuda à OTAN antes da invasão russa, a OTAN não mandou armas, por quê? Porque no primeiro momento, o que o pessoal imaginou? Que a Ucrânia não ia resistir, que a Rússia ia invadir, ia tomar a Ucrânia, ia cair todo mundo. Aí a OTAN falou, pô, não vou mandar arma para lá, porque eu vou botar arma lá na Ucrânia, vai perder, vai ficar tudo na mão dos russos e acabou, né? Então não mandaram arma para os elenios, que foi preciso o exército ucraniano mostrar que tinha a capacidade de resistir, destruir aquele comboio de 40 quilômetros que ficou tentando chegar em Kiev, em Kiev, durante um tempão e no final das contas, aí sim que a OTAN percebeu que, olha só, não, o pessoal... Dá para vencer aqui. Dá para ganhar ali, dá para lutar. O que você acha sobre isso? O Putin realmente não dá para defender, ele atacar a população de um país por questões geopolíticas. Pacífico. Eu não acho que é defensável de nenhum dos lados, mas você acredita que a Rússia deveria manter os territórios que ela conquistou durante essa operação especial? Eu não sou um general russo para falar sobre isso. Não, não, como humano, assim, como ser humano. Olha, eu acredito da seguinte maneira, eu não fico fazendo essa dicotomia entre santo e herói, especialmente quando nós encaramos um conflito militar, certo? Isso é impossível de fazer. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se a Ucrânia, a OTAN, continuar a pressionar e pressionar e pressionar, alguns acham que o Putin vai simplesmente ser morto por um oligarca, vai desaparecer, vai morrer, inclusive, já enterraram o Putin dez vezes, acho que já está na décima encarnação. o Putin não vai simplesmente chegar e falar assim, adeus. Não, isso é verdade. Certo? Ele vai até a morte naquela situação que ele está. Eu estou preocupado, exatamente, não estou falando que a guerra nuclear é uma certeza, mas essa ameaça está crescendo e crescendo e crescendo. Chegar e falar a culpa vai ser só do Putin, não, porque ele já está avisando, ele falando, como assim que a culpa não vai ser só do Putin? Foi ele que invadiu. Se ele quiser acabar com essa guerra, ele acaba hoje, ele tira os soldados dele da Ucrânia e paga as reparações e acabou a guerra. Mas o Putin não age sozinho, tá ligado? Você diz o quê? Que a culpa é da Rússia inteira. Eu concordo, a Rússia inteira está nessa. Todos os russos são culpados. Todos são. Todos eles? Porque estão apoiando o Putin. E é por isso que existem russos que estão sendo perseguidos na Europa, estão apanhando uma xenofobia absurda. Por culpa de quem? Por culpa dessa invasão. Se você agride alguém e depois reclama das pessoas não gostarem de você, é assim que funciona? Você agrediu alguém e as pessoas não vão gostar de você, meu amigo. A coisa vai ficar ruim para o seu lado. É o que está acontecendo. O cidadão russo é um indivíduo que não tem nada a ver. Não, discordo completamente. Eu também achava assim, no início da guerra, eu achava que essa guerra era uma guerra do Putin. Eu cheguei à conclusão de que não, é uma guerra da Rússia. O povo russo está apoiando a guerra. Mas a OTAN também está apoiando a guerra do outro lado. Então, a guerra também é da OTAN. A OTAN não está apoiando essa guerra. Não, a OTAN quer que a Ucrânia retome os territórios dela. Então, ela está apoiando a guerra. Está apoiando que a guerra continue. Olha só, vocês estão misturando duas coisas aqui. Uma coisa é você dizer que a Rússia tem o apoio do povo ao Putin. A OTAN, ela está fazendo a coisa correta que é ajudar a Ucrânia a se defender. Não, eu não estou fazendo um julgamento de se está correto ou não. Estou falando um julgamento tipo, ela está influenciando um único soldado da OTAN na Ucrânia. Não tem um único soldado da OTAN na Ucrânia. Tudo bem, mas tem militares pagos lá pela OTAN. Não, os que estão lá estão pagos pela Ucrânia. Porque a OTAN deu dinheiro. Bom, cara, aí você está fazendo uma linha de ligação de coisa, que não tem lógica nenhuma no final das contas. Não tem lógica. Olha só, a OTAN está ajudando a Ucrânia? Está ajudando a Ucrânia. A OTAN está brigando a guerra? Não, não está brigando a guerra. Quem está brigando a guerra são os ucranianos. Aí você está falando só por personal, por pessoas, né? Não, quem é que tomou as decisões? Quem é que tomou as decisões? Por exemplo, naquela invasão de Kharkiv agora, recentemente, em que a Ucrânia liberou um espaço enorme lá que era ocupado pelos russos, o general ucraniano que queria fazer isso, a OTAN foi contra. Os conselheiros lá da OTAN não queriam isso. Quem tomou a decisão? Quem bateu o martelo e fez a coisa? Foram os ucranianos. Foram lá e deu certo. Funcionou. Não é como se a OTAN estivesse lutando essa guerra. Ela está ajudando como deveria ser, todo o país deveria ajudar a Ucrânia nesse momento pelo simples motivo de que você deve ajudar os países a manter a integridade territorial. Se você abre mão disso daí, se você começa a achar que os países têm motivos para invadir outros países, acabou. Você vai ter uma confusão danada. Vai ter um monte de gente. Ninguém vai respeitar ninguém. Então, todo o país deve ajudar a Ucrânia justamente por esse ponto, por manter a integridade territorial dela. E o ponto mais claro de você ver nisso daí é justamente isso. que se a Rússia quiser acabar essa guerra amanhã, ela acaba. É só o Putin tirar as tropas todas de lá, devolver o território ucraniano, pagar a reparação, acabou. E aí você acha que a OTAN não vai continuar tentando aumentar a sua esfera de influência global e tentar deixar a Rússia continuamente como párea? Eles vão continuar? Mas isso aí é porque a Rússia começou isso. A Rússia agora, ela é um páreo para todos os séculos. Se a Rússia começou isso, ela começou faz muitos anos. É todos os séculos. Exatamente. E aliás, diga-se de passagem, foi uma tragédia isso. Por quê? Porque a Rússia saiu do comunismo, ela era tratada como um páreo na época do comunismo, aí teve a ajuda do bloco ocidental para recuperar a economia dela, ficou uma situação muito boa, inclusive, a Rússia devido ao petróleo, e agora jogou fora esse negócio, jogou essa confiança fora. E, na verdade, é que a Rússia precisa muito mais da Europa do que a Europa precisa da Rússia. Até porque um dos motivos dessa invasão da Ucrânia também foi a questão dos reservatórios de gás que foram descobertos ali na região de Pontávua, na Ucrânia, reservatórios enormes de petróleo e gás que são menores do que os russos. Os russos têm muito mais petróleo e gás lá na Rússia do que na Ucrânia, mas só em esses reservatórios da Ucrânia já abasteciam a Europa por 10, 20 anos. Entendi. Então, qual é o problema da Rússia? A Rússia hoje não tem concorrente. Ela tem um tubinho passando dela lá para a Europa, ela tem um mercado cativo ali, ela vendia tudo ali. A Ucrânia, começando a explorar esse bloco de petróleo que tinha na região de Poutava, ela ia ser um concorrente para a Rússia. Poderia oferecer condições melhores para a Europa. Agora, a Rússia arrumou essa confusão, o Putin achou que poderia tomar a Ucrânia, acabou no pior dos mundos. Não apenas a Ucrânia vai acabar ganhando essa guerra, não tenho dúvida nenhuma. E negócio de arma nuclear, arma nuclear, cara, o Putin não tem esse poder todo. Não, ele tem um milhão de pessoas na guerra. O fato, a Ucrânia tem um milhão e trezentos mil. Você acabou de falar que os russos estão apoiando a guerra. Os russos estão apoiando a guerra. Bom, eles perderam território? A questão é... Ah, o Putin vai usar arma nuclear. Não, não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ele falou, ele falou, vou usar arma nuclear. Isso é blefe clássico. Se você vai usar uma arma, você não ameaça usar arma. Ele literalmente falou, não é um blefe. Ele falou isso, não é um blefe. Cara, isso é coisa que... Se você está blefando... Não, não estou blefando. Não estou blefando, olha só, estou aqui. Esse é sinal de que o cara está blefando. Você e as pessoas que estão promulgando essa propaganda... Vocês aguentam eu imijar e vocês não se matam, por favor? Vocês são civilizados. Tá bom, tranquilo. Traz uma luva de boxe. Resolver esse problema aqui. Tem um cinzeiro, por favor? Tem um cinzeiro, tem um cinzeiro. Depois eu vou... Pô, deixa eu aproveitar e pegar uma água ali também. Caralho, como que você aguenta, cara? Você já tomou quatro garrafas, cara. Pô, bicho, mas é... Café pra caralho, você não iria, não. É treinamento com cerveja, cara. Treino com cerveja, entendeu? A gente vai bebendo, bebendo cerveja, aí... Já volto aí. Beleza. Pode pegar uma água pra mim também, por favor? Claro. Obrigado. Mas quando eu falei que... Isso é uma coisa que me preocupou, o negócio de ser gente paga, propaganda russa paga, eu cheguei a falar algumas vezes que eu acredito que existam pessoas no Brasil que são realmente pagas pra isso. Eu não sei quem são, eu não tenho ninguém que eu possa dizer ah, fulano tá sendo pago pra isso. Mas de onde que eu tiro essa constatação minha, né? Lá na Europa, quando começou essa guerra, os... os... os países ali próximos, né? Polônia, Letônia, Estônia, coisa e tal, todos eles fizeram um pente fino no governo e identificaram um monte de agente russo, um monte de gente, né? De agente russo infiltrado. Se todos os governos que procuraram acharam alguma coisa, olha só, até o Equador, hein? O Equador aqui na América do Sul achou a gente russa infiltrado. Aí eu fico pensando, se todos os países que procuraram, acharam, será que aqui no Brasil não acharia também? Deve ter. Isso eu não tenho dúvida, mas não é só da Rússia, é da China, é da União Europeia, dos Estados Unidos, isso nós sabemos. No último episódio que eu fiz com o Monarque, eu mostrei o próprio paper da OTAN, realizado pela OTAN, em que eles chegam e falam, nós devemos dar dinheiro para influenciadores, criadores de memes e celebridades que promulgam a nossa narrativa. É a OTAN falando isso. Os russos, eu imagino que também devem estar fazendo isso agora. Eu penso da seguinte maneira, quem exatamente faria isso na mídia brasileira? A mídia é bem stream. O UOL, o Jovem Pan, todos eles estão defendendo o Putin. O UOL está defendendo o Putin, direto. Eu nunca vi isso. Eu mostro as propagandas, eu critico o UOL justamente por isso. A esquerda toda está a favor do Putin. Eu também nunca vi o UOL defendendo o Putin. Normalmente quando eu vejo coisa na mídia, é a favor da Ucrânia. Eu percebo a mídia brasileira bem a favor da Ucrânia. Não, ao contrário. Certo? A mídia tradicional está totalmente contra. Totalmente a favor da solução da paz, da equivalência. Bom, todo mundo quer paz, né? Não, querer paz, tudo bem. Mas, por exemplo, tem um professor que deu uma entrevista recente lá no UOL falando sobre isso. Não, porque o caminho é sentar para negociar que tem que ter paz e coisas. Isso é o que o Putin quer, pô. O Putin sabe que não consegue manter os territórios que ele conquistou lá na Ucrânia. Ele quer fazer um cessar-fogo agora. Quer parar a guerra, não para. Mas qual que é o problema? Essa ideia justamente até da ameaça nuclear é isso. Para para pensar. Se ele pretendesse, se ele achasse que conseguiria continuar conquistando, por que fazer essa ameaça agora? É que ele sabe que está perdendo. Está querendo segurar, forçar um acordo de paz. Só que a Ucrânia não vai. Porque ele está perdendo, né? Mesmo que a OTAN... Não, olha só. Se você considerar assim... Não perdeu. É, não perdeu. Ele pode ganhar. Ele ainda tem uma grande parte do território do território ucraniano dominado pela Rússia. Mas o fato é, a Ucrânia mostrou que pode tomar. E tem mais coisas vindo por aí. É, Nimo, eu acho que é verdade que o Putin não esperava que a Ucrânia fosse conseguir resistir à influência dele. Eu não acho que o Putin esperava a pressão que a Ucrânia e a OTAN nos Estados Unidos estavam colocando. Essa é a realidade. Porque, veja... A OTAN não está lutando a guerra. Aliás, tem até uma piada engraçada, né? Mas não, mas eu discordo de você, Pedro. Se o cara manda... Se o seu amigo está te dando comida, casa, refeição... Não, 15% só dos armamentos que a Ucrânia... Menos de 15%... Pesquisa essa parada aí. Estão sendo coisas da OTAN. Ok, você pode dizer que... Pode ser de quantidade, mas e de dinheiro? Estava lá o Elon Musk. São coisas de alto nível e coisa e tal. É verdade. Alta tecnologia. Uma arma que eles dão lá para os caras vale por um milhão de ricos. Mas olha só, quem está atirando não é a OTAN. É o cara da Ucrânia. É só isso. Quem está tomando a decisão é o cara da Ucrânia. Não, mas então, quem está lutando a guerra é a Ucrânia. Eles que estão decidindo tudo. Quem está lutando fisicamente é a Ucrânia. Mas quem está financiando a guerra é a OTAN. Isso aí é um fato. Tipo, não tem como negar isso. A OTAN está ajudando a Ucrânia, que é um país que foi agredido injustamente pela Rússia. Financiando eles. O que está muito correto. Então, é o que tem que se fazer mesmo. Não estamos fazendo uma questão, um julgamento de correto, não. O problema todo, o problema é disso. Eles estão participando. É porque a Rússia está querendo usar esse papo. Por quê? Eles estão perdendo a guerra. Aí vem com esse papo. Não que estamos perdendo para a OTAN. Não estão, meu amigo. No dia que a OTAN entrar nessa guerra, o pessoal vai chegar em uma semana em Moscou. A Rússia é quebrada do jeito. Não, não acho. Então, ele pode ter um motivo para pensar assim, né? Eu faço uma análise, assim, eu estou tentando ser o mais racional possível. Eu entendo muito bem esse jogo psicológico, é algo que eu estudo constantemente. Você nega que existem guerras híbridas? Não. Lógico que não. E é muito difícil a gente chegar à verdade num contexto como o nosso atual, em que tem desinformação em todo que é lado. Não, não, não. Neste caso é possível. Não é possível. Neste caso é possível. Por quê? Porque teve uma agressão, cara. A Ucrânia não agrediu em nada a Rússia. Oi? A mídia liga para isso? Não, espera aí. Que a Rússia... Como a Ucrânia aumentou cinco vezes o seu orçamento militar em menos de três meses de guerra. Apesar de não ter ingressado na organização, tratado aqui, a OTAN, a Ucrânia foi o país que mais aumentou o seu orçamento militar em 2012. Desde 2014, né? Em quase três meses de guerra, Washington aprovou 19 bilhões de dólares, o que seriam 100 bilhões de reais em ajuda emergencial, sendo 6 bilhões de dólares em armas, tecnologia militar e desenvolvimento de programas de inteligência. Outros 175 milhões de dólares foram destinados para apoiar a aplicação de sanção contra Moscou, que inclui 43 milhões para financiar investigações do FBI sobre ciberataques, monitorar transizações em criptomoedas e o comércio com empresas russas. Gente, que a OTAN está ajudando a Ucrânia, ok, a gente já chegou nisso. O ponto todo é dizer que a OTAN está lutando do lado da Ucrânia é errado. Não está. Quem está lutando a guerra é a Ucrânia. A OTAN está ajudando. Bom, é que a minha visão, quando um país financia uma guerra, ele está, no mínimo, apoiando essa guerra de um lado, do lado da Ucrânia. No mínimo, ele está apoiando. Olha só, a Ucrânia está fazendo violência defensiva. Ela foi agredida. O pessoal está retornando, está querendo o retorno ao status quo. Não contesto isso aí, não. Então, pronto. Não tem esse negócio de dizer que é a mesma coisa. Isso é o grande problema que o pessoal tem aqui, de achar que é uma guerra de duas coisas iguais. É que essa guerra não começou do nada. Teve motivos pelo qual ela começou. E esses motivos não foram só simplesmente... Tipo, teve algo que antecedeu o Putin declarar a guerra. Teve coisas que aconteceram geopoliticamente que fizeram ele tomar essa decisão. Não teve nada que obrigou o Putin a fazer isso. Ele próprio falou que o final objetivo dele... Ele falou num discurso há pouco tempo atrás que ele queria fazer a grandeza de Pedro II, do Pedro Grande, sei lá. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu quando as sanções econômicas foram impostas na Rússia e que, segundo você, o Putin sabia que isso ia acontecer? O que aconteceu com o Putin e as pessoas ao redor dele? Nada. Os oligarcas? Nada. Bom, teve uns oligarcas morrendo aí. É, teve um monte que morreu, né? O Estado é mafioso lá na Rússia. Aliás, morreu um hoje, inclusive. É mesmo? Teve um outro que morreu hoje. O que aconteceu com as propriedades deles no Ocidente? Foram tomadas. Foram tomadas. Sim. Para a indenização da Ucrânia. Os Estados Unidos segurou já 240 trilhões de dólares. Antes de completar o ponto. Foi no tomado. Lógico. Por que o Putin iria querer enfurecer as pessoas que mais, né? Que formam ali o apoio dele? Não faz sentido. Não. Ele achou que não teria sanções. Ele achou que a coisa ia ser rápida, como eu falei. Você mesmo falou que ele sabia que as sanções iam vir. Não, não. É o que eu falei. Ele achou que ele ia conseguir derrubar a Ucrânia em três dias e que daí não ia ter tempo de ter muitas sanções. Elas iam parar depois que ele ganhasse a guerra. É, depois que ele chegou lá, derrubou o Zelensky, botou o fantoche dele lá, aí ele falou, não, já saí. Já saí, já acabou a guerra, acabou tudo. Aí não ia ter por que ter sanções. É isso que ele achava. Só que ele não conseguiu derrubar o Zelensky. E ele achava também que como a Europa está muito dependente do gás, isso é um projeto que a Rússia vem construindo há muito tempo, tem até negócio da Rússia estar financiando os grupos ambientalistas na Europa. Isso acontece. Contra o fracking e coisa e tal. Por quê? Porque o interesse da Rússia é manter a Europa dependente. Os Estados Unidos também. Ele achou que... Oi? Os Estados Unidos também. É, pois é. Mas agora é bom que a Europa pode se manter, porque a Ucrânia tem o gás agora, né? Mas, enfim, ele achou que a Europa seria lenta em botar sanções e que a guerra ia ser rápida. Por isso que ele fez. Depois se deu... É o que eu falei para vocês. O Putin perdeu a guerra na primeira semana. Na primeira semana, quando ele não conseguiu tomar Kiev, ele perdeu a guerra. Aí o resto que está vindo agora é aquele negócio. Ele tem que sair com alguma coisa para poder, a questão política dele lá na Rússia, se eu não ficar muito ruim, né? Bom, isso é verdade. Se ele não leva uma vitória para o povo russo, ele perde o emprego dele. Ele é destituído. E perder emprego lá na Rússia... É perder a cabeça. É perder a cabeça. Você precisa entender que o Putin, o que ele está fazendo... De novo, ele não está fazendo tudo sozinho, certo? Eu sei que no Ocidente as pessoas têm essa visão autocrática da coisa, mas tem pessoas que estão ao redor dele. O Shoigu? Não, é sério. São várias as pessoas que estão apoiando isso na cúpula política, certo? Então, não é tão simples assim. O Shoigu é o ministro da defesa da Rússia. Entendi. Certo. Então, assim, você pode chegar e querer ficar analisando a Ucrânia como essa vítima que está fazendo tudo certo, mas... Eu não entendi o seu ponto sobre o Putin não estar sozinho, porque foi o que eu falei, o Putin não está sozinho. A Rússia está nesse lado do Putin, né? Ele não está sozinho no sentido de que, primeiro, mesmo que a sua hipótese fosse o caso, que eu não acho que é verdade, que ele tinha a ideia de que em três dias tudo ia se resolver... Saiu uma notícia. Vamos lá. O jornal publicou a notícia da vitória da Rússia três dias depois da invasão. Vamos lá. Eles vazaram, deixaram vazar sem querer. Vamos lá. No mínimo... E aqui nós não estamos falando de uma pessoa jogando um videogame. Nós estamos falando de uma estratégia militar. Ele, no mínimo, levou em consideração a possibilidade disso. Por que ele iria arriscar tanto o poder dele, se você quiser enxergar dessa forma, mas, especialmente, expor todas as outras pessoas ao redor dele a tantas sanções, a tantas dores de cabeça, a possíveis... Por que ele comprou essa briga? Por que ele comprou essa briga? Não faria sentido. Tem uma história linda. Tem que ter um sentido lógico para isso. O caso, tem um analista do FSB que está se correspondendo com um correspondente russo na França, e ele vazou algumas notícias muito engraçadas logo no início da guerra. E ele falava o seguinte, já vem há algum tempo um processo aqui no FSB que é assim. Ele era... Esse analista, supostamente, é da área de análise e matemática lá na Rússia, né? E aí chegava o seguinte pedido. Ah, o que vai acontecer se a gente invadir tal país? O que vai acontecer se fizer esse tipo de coisa? E aí, o que o pessoal da FSB, lá da região de análise, percebeu? Se você faz um relatório dizendo, ah, vai ter sanção para caramba, ah, vai dar um monte de problema, ah, não vamos conseguir, vai faltar isso, aí os caras ficavam um mês tendo que responder aos superiores. Por que você achou isso? O que tem de errado? Se você, por outro lado, fizesse um relatório dizendo assim, não, está tudo bem, não vai acontecer nada, a Rússia vai sair por cima, vamos ganhar, vai dar tudo certo. O relatório era aceito e ninguém falava nada. E aí o que ele falou é o seguinte, isso já vem há mais de 10 anos, que o pessoal pede relatório, ah, o que vai acontecer em tal situação? E o pessoal diz, ah, vai dar tudo certo, a Rússia vai dar tudo certinho. Então, o argumento... Virou, virou... Não, não, não é argumento. É o que a inteligência... Eu estou dizendo o seguinte, exatamente, que a inteligência do FSB iludiu a cúpula do Putin. Fez o Putin achar que a situação era muito melhor do que de fato era. E aí, por isso, ele tomou essa decisão. Ele achava, por exemplo, que chegando em Kharkiv, nos planos russos, Kharkiv cairia na primeira semana. Por quê? Porque eles imaginaram que a população lá, como fala majoritariamente russo, votou em candidatos para a Rússia na última eleição, e ia apoiar o pessoal. Mas por que eles achavam isso? Porque eles pesquisaram? Não, porque o analista falou assim, não, pô, vou botar aqui que é assim, porque eu me livro do problema. Então, a Rússia tem um... Virou um negócio burocrático. Sistema de inteligência bem burro, né? Aparentemente, sim. Esse é o ponto do pessoal. Você acha que a Rússia tem um sistema de inteligência burro? Olha, parece difícil de pensar. Não tem como brigar com fatos, né? Fatos? Olha, eu vou trazer alguns fatos. É porque isso é um fato, né? Não é necessariamente a visão do todo. Olha só, é um fato que a Rússia se deu mal. Que eles planejavam entrar em pouco tempo, em derrubar aqui, por que eles recuaram do Norte, então? Veja, eu estou aqui falando da inteligência russa. Se você analisar a história, não só da KGB, mas outros serviços, assim, não sei se você sabe, o Mossad, que é bem reconhecido ao redor do mundo, né? Foi bem influenciado pela KGB. Ele tem todo esse histórico, assim, que não dá para a gente chegar e falar ah, eles são estúpidos, não sabem o que eles estão fazendo. Você conhece o caso do The Sims? Dos CDs do The Sims? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Teve um caso, né, que a FSB lá queria fazer uma apreensão de um agente ucraniano que teria tentado matar um apresentador de televisão lá na Rússia, né? Era um caso, eles fazem isso de tempos em tempos para tentar forçar o pessoal a entrar no exército russo, né? A se inscrever no exército. Então, faz um showzinho, né? Ah, capturamos um exército, o cara ucraniano ia tentar matar o comentarista lá, digamos, o William Bonner deles lá. Não, ele ia tentar matar o William Bonner, ele não sei o que lá. E aí, os caras mostraram, o FSB gravou eles fazendo, eles chegando no esconderijo do suposto ucraniano, né? E aí, encontrando um monte de camisa nazista, né? De livro do Menkampf, bandeira da Ucrânia, camisa do batalhão Azov, não sei o que. Aí você ficou pensando assim, por que um agente secreto ucraniano iria usar camisa ucraniana para fazer um serviço secreto, né? Por que que a botala... Vamos supor, mesmo que o cara seja nazista, não é, mas mesmo que fosse, por que o cara ia levar uma suástica para fazer um negócio? É claro que foi propaganda aquilo ali. Mas a coisa que mais inculcou o pessoal foi que tinha três CDs de The Sims. Sabe o jogo The Sims? Sim. Três CDs daquilo ali. Aí o pessoal começou a fazer, a buscar o negócio, como é que pode... Onde é que saiu aquilo, né? Aí eles perceberam uma outra coisa. Tinha um livro, que é a dedicatória do livro, é um livro sobre nazismo, e a dedicatória não sei o que lá, não sei o que lá, e lá embaixo escrito assim, autor desconhecido, assinatura ilegível, desculpa, assinatura ilegível. Aí o pessoal começou a ligar. Sabe o que aconteceu? Algum chefe mandou uma listinha de coisas que o cara tinha que fazer para montar o esconderijo e colocou assim, é botar uma camisa nazista, botar não sei o que lá, botar um livro com uma dedicatória de autor com assinatura ilegível, botar três Sims de celular, aquele Sim de celular, que seria uma coisa razoável. Só que aí o agente do FSB que foi montar o negócio lá, o cara não entendeu. Ele botou a dedicatória no livro com escrito, assinatura ilegível. Entendi. Caraca, e três jogos de Sims que ele não sabia que que era o Sim. Caralho. Caralho. Eles pegaram um burrão para fazer o idiota. Essa foi o engraçado. Não, eu não estou dizendo que todo serviço secreto russo seja idiota nesse nível. É que um país desse tamanho, com essa esfera de influência, não parece ser um país que vai ter, não vai se preocupar com a sua inteligência, devem ter agentes muito capazes lá. Inclusive, a capacidade deles de matar opositores no exterior, é impressionante. Um cara num outro país, colocaram numa mala, bom, mas foram pegos. É, pois é. Também, o que os caras estavam tentando fazer. Mas enfim, agora que o nível geral lá do serviço não é essa coisa toda, esse é o ponto. Pode não ser. Também assim, é o que eu falo, esse analista do FSB que se comunicou com outro cara lá deu essa explicação. É uma explicação que parece razoável. Se é isso que aconteceu mesmo ou não, a gente não tem como saber, só vamos saber daqui a muitos anos lá pra frente. Ou às vezes essa foi uma operação pra descredibilizar a inteligência russa feita por um ucraniano. Você está dizendo que o ucraniano seria muito bom. Aliás, a outra coisa que foi curiosa também foi aquele assassinato do Guina, né? Algo absurdo. Absurdo. Certamente foi feito pela FSB. Dugina é a filha do Alexander Dugin. Ah, Dugina. Tô ligado, tô ligado. Foi no carro, explodiu o carro. Foi no carro, o carro explodiu, coisa e tal. Isso é algo muito mais grave do que as pessoas estão parando pra pensar. Nós estamos falando, o Dugin, já deixo claro, eu não sou o duginista, certo? Tá. Mas você ter um intelectual, tá? Ou um pensador, chame da forma como você quiser, que no mínimo tem um atentado contra a vida dele, isso nos mostra onde que o conflito tá indo, certo? Então, a sua opinião é que o serviço secreto da Ucrânia é muito bom. Porque foi isso que o FSB disse, o FSB disse que foi o serviço secreto da Ucrânia. Mas isso foi o que aconteceu até onde eu sei. Que plantou uma mulher, como é que era o nome da mulher? Vovka. Vovka era o nome da agente secreta que se hospedou no mesmo prédio da Dugina e, no entanto, preferiu matar ela no carro, numa exposição que tava cheia de policial, cheia de segurança lá. Provavelmente eles queriam que todo mundo, que fosse um espetáculo também. Exato. Talvez a intenção não foi só matar, né? É, pois é. Mas é assim, é estranha essa história toda. Claro, quando alguém morre num carro que explodiu por causa de uma bomba, tem tudo menos nada estranho. Outra coisa curiosa é porque a Dugina e o Dugin em si, ele na verdade não é tão importante lá na Rússia quanto muita gente tem ele aqui no Brasil, né? O que você acha? Aqui no Ocidente o pessoal fala muito do Dugin porque ele teve uma entrevista dele com o Olavo de Carvalho, ele fala espanhol, fala muitas línguas, é um cara muito inteligente, embora as ideias dele sejam idiotas, completamente idiotas. Mas é um cara muito inteligente, fala várias línguas, então ele tem uma abertura muito grande aqui no exterior. Lá na Rússia ele não é essa coisa toda, ele nunca foi muito amigo do Putin, no final das contas. É assim mesmo? Nessa visão? Se fosse... Eu não acho que essa é a verdade. Não sou Duginista, talvez faça sentido você querer convidar alguém do Rafael Machado, que eu conversei com ele numa live recentemente, que conhece muito a quarta teoria política, uma recomendação para ti. Assim, eu não sigo a linha dele, mas é inegável que ele é muito inteligente. Ele não é desconhecido assim na Rússia como as pessoas acham. Não, não, não. Conhecido é. Não estou dizendo que ele seja conhecido. Ele pode não ter essa influência que alguns falam lá de ser o Rasputin. do... Não é. Esse é o ponto. Muita gente vê isso. Não é. Mas uma coisa é certa, assim, esse assassinato elevou o jogo, certo? Porque você imagina o... Vou pegar um exemplo besta. O Jordan Peterson mata uma filha do cara. Entendeu? É uma escalação que me deixa muito preocupado. Entende? É, mas a verdade é que não teve muito efeito disso, né? Eu acho que ficou tão óbvio que foi um trabalho interno da FSB... Não, não... O feito é o medo interno que causa nas pessoas, que é o Putin. Eu imagino que o que eles queriam é forçar o pessoal a se inscrever no exército. Porque esse é o grande problema do exército russo, né? Por isso que o Putin dessa vez decretou mobilização e coisa e tal. Porque o problema é que enquanto a guerra estava lá longe, os russos apoiavam a guerra, estão a favor da guerra, mas não querem ir lá lutar a guerra. Bom, isso é verdade. Teve até vídeo agora do pessoal fugindo e coisa e tal. Teve vários... Esgotaram as passagens de avião para fora da Rússia. Isso mesmo aconteceu na Ucrânia. E aí tem um ponto que, de novo, eu chego, eu analiso e falo eu não tenho como concordar com isso. Não sou um libertário, mas eu realmente me importo com as liberdades individuais das pessoas. E na Ucrânia, eles literalmente fecharam a fronteira para tudo que é homem. Igual a Rússia fez agora. Bom, mas você entende como você não tem como chegar... Não, mas existe uma diferença. Existe uma diferença enorme ali. Porque é uma violência defensiva. Você acha isso certo? Eu acho que nesse caso foi mais do que justo. Era alternativa que era... Como um libertário, você acha isso certo? Perfeitamente justificado. resposta à violência é necessário. Então, se você fosse um ucraniano e não quisesse lutar a guerra e o Estado te impedisse de sair, isso estaria certo? Não tem mais nada. O número de pessoas que aconteceram isso na Ucrânia foi muito menor do que o pessoal coloca. Por quê? Justamente porque... Mas estaria certo fazer isso? Nesse caso, não tem alternativa. O que você tem hoje... Você pode deixar o cara sua vaza da Ucrânia Deixa eu falar para você. A questão toda é a seguinte. Eu entendo que no mundo libertário, numa capistão, você vai ter exércitos privados. A coisa vai ser voluntária. Você vai ter muito menos violência, no final das contas, porque simplesmente não vale mais a pena você usar a violência. Mas quando a Ucrânia não deixa a pessoa sair, não deixa de ser voluntária o negócio? No momento que você tem um ataque desse tipo, você não tem alternativa. A única forma de você reagir é justamente usando a arma que você tem agora, que é o Estado. Então, ou seja, o que eu vejo na Ucrânia foi isso. Foi um uso do que é o atual. Agora, muito menos gente fugiu da Ucrânia do que está fugindo da Rússia. Por quê? Porque o pessoal sente que é uma guerra defensiva. Para o ucraniano, isso tem um motivo de ser. O país dele está sendo invadido. Ele sabe que se ele não lutar lá na frente, ele não vai ter casa. A casa dele, o apartamento dele, o prédio dele, vai ser tomado pelos russos. Mas e se ele decidisse vazar? Você acha que é correto o Estado tentar impedir a pessoa de vazar? De forma teórica, não. Nesse caso específico, sim, como eu falei para você. Eu entendo que, do ponto de vista libertário, é errado o Estado obrigar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. O problema é, nessa situação em que você está sendo vítima de uma agressão, você não tem alternativa. Neste momento, agora, você não tem alternativa. Que alternativa que você teria? Deixar a Rússia invadir? É o que os franceses fazem toda vez que tem guerra. Não acaba bem para eles. Acaba perdendo os territórios todos. Eu fico até me perguntando, diante de uma lógica libertária, por que importaria você estar ali naquela região? Eu não penso em sua forma, mas por quê? Não, é a propriedade privada. O cara, ele mora na Ucrânia, ele tem uma propriedade dele, da família dele, coisa e tal. Mas ele tem o direito de escolher se ele vai defender a propriedade privada dele ou não. No ponto de vista da ética libertária, sim. Estamos no Ancapistão, estamos na ética libertária, que estamos vivendo nisso? Não. Então, nesse caso, a alternativa que tem é essa. E, de qualquer forma, repito, não foi algo tão grande quanto está sendo na Rússia agora. Os ucranianos perceberam o problema com muito mais força, porque é a casa deles invadido. Sim, mas eu como uma, por exemplo, se eu fosse uma mãe, difícil me colocar no lugar de mãe porque eu não sou mulher, mas se eu fosse uma mãe e aí começou a guerra e o meu filho, eu quero que o meu filho vaze e ele quer vazar. Se chega alguém e fala assim, não, 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 tu vai para a guerra e foda-se, eu ia odiar essa pessoa. Eu conheço, eu não gostaria dessa pessoa. É o que a Rússia está fazendo agora. Eu conheço dois ucranianos que passaram exatamente por isso. Não é algo tão incomum assim. Na verdade, é muito fácil de você entender. nesse momento, está cheio de ucranianas mulheres ao redor do mundo lá, estão lá arrumando novos namorados, maridos, e os caras estão lá presos, morrendo nas trincheiras, enquanto que alguns queriam simplesmente, sabe, não passar por aquilo ali. Não acho justo você chegar e obrigar uma pessoa a participar de um conflito. Curioso, como o pessoal vira libertário rapidinho, né? Mas eu... É o certo. Virou libertário rápido. Eu não virei libertário. Ele acha a mesma coisa na Rússia. Você acha que a Rússia tinha direito de impedir das pessoas? Não. Certo? Tá bom. Eu estou falando sério, assim como no Brasil. O ponto disso daqui é justamente essa equivalência falsa. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não dá para esconder esse fato, né? Não. A Ucrânia tem que se defender. Não tem outra alternativa. Ah, mas ela tinha que fazer isso. Ela quiser, ela se defende. Senão, ela pode só aceitar, né? A escolha da Ucrânia. Como povo, ela pode aceitar. Pode tomar uma decisão que a gente não ache correta. Entregar todas as propriedades privadas? Todos os ucranianos entregaram as propriedades privadas? é uma decisão. Eles não fariam isso. Eles não iam tomar todas as propriedades privadas. É uma decisão. Não. Vê como é que estão as covas coletivas lá em Irpin, em Buxa. Olha o que eles fizeram. Muito pior do que tomar acionato em massa, lá covas coletivas. Primeiro. É muito pior do que só tomar propriedade privada. Primeiro, isso acontece e eu não estou justificando isso, mas é a realidade da guerra. Por isso que a gente tem que prevenir toda a guerra. Não, não, não. Mas a realidade, a guerra só aconteceu porque o Putin quis. Não. Então, é culpa do Putin. Por exemplo, quantos russos... Não, é culpa do Putin. A guerra é culpa do Putin. Quantas crianças russas foram estupradas por ucranianos? Quantas crianças russas foram estupradas por ucranianos? Veja, você está fazendo... Não, a Ucrânia não está lá na Rússia. A Ucrânia não invadiu a Rússia. Então, isso não acontece lá. O que acontece é os russos invadiram a Ucrânia. Os russos estão estuprando mulheres e crianças na Ucrânia. Se a Rússia tivesse jogado mensagens na mídia falando que os ucranianos estavam estuprando pessoas também lá, você acreditaria? Como é que é o negócio? Não entendi. Se a Rússia... Se tivesse saindo notícias da Rússia que os ucranianos estavam fazendo... Que os ucranianos saíram da Ucrânia, entraram no território da Rússia... Dentro da Ucrânia estuprando ucranianos. Os próprios ucranianos estuprando ucranianos. Você acreditaria nisso? Não. Porque... Olha só, que existem estupradores, existem em todos os países. É. Mas, assim, de forma geral, de forma ampla, não. Por que eu acreditaria nisso? Qual a lógica que teria isso? Porque pode acontecer, né? Eu não duvido nada que parte do exército ucraniano seja maldoso. Para com isso, né? Não, eles são bons. Que lógica tem isso? Não, não. A lógica é que o ser humano é perverso na essência. Ou seja... Não importa se é da Ucrânia ou seja da Rússia. De qualquer forma, mesmo que seja um ucraniano fazendo uma maldade, ele só está ali lutando porque a Rússia invadiu inicialmente. Então, continua sendo por culpa do Putin. Não me consta que os ucranianos estejam fazendo isso. Até porque é a terra deles. As pessoas que estão ali são conhecidos deles. Você vê casos de soldados que chegaram... Você vê casos de soldados que chegaram ali em Irpin e foram bem recebidos pelas pessoas. O cara libertou o vilarejo da avó dele. Não, pode crer. São as pessoas ali. Tem muita gente... Então, assim, a chance de alguém fazer uma maldade dessa é mínima. Por que ele vai fazer isso? Faz sentido. É menor a chance. É lógico que é isso. Os russos, por outro lado, por que eles fazem isso? Eles fazem isso por quê? Primeiro que eles não estão motivados. Segundo, porque eles querem informações. Então, eles usam tortura contra os ucranianos para pegar informações e continuar com a guerra suja deles. Sim. Então, no final das contas, não tem equivalência. Se eles querem... Está errado os russos. Se eles querem informação, certo? A tortura, que inclui estupro, não é mais comum. Geralmente, o combatente é homem. Não, não. Informação você obtém de qualquer pessoa. Onde é que fica a fábrica aqui na cidade? Mulher sabe também onde é que fica a fábrica. Onde é que fica, não sei o que lá de munição? A mulher sabe também. Os casos... Porque, olha só, a grande vantagem que os ucranianos têm nessa guerra é justamente isso. Por quê? Porque a população lá da região que está ocupada pela Rússia, ela dá informação, ela liga para os ucranianos, tem até uma linha desse tipo de coisa, liga para os ucranianos e fala, olha, o agrupamento russo está aqui, está na rua tal lugar. E aí o pessoal manda os haimars lá. É uma vantagem que os ucranianos têm. Por quê? Porque a população é de lá, eles sabem onde estão as coisas. Os russos chegam lá, ninguém quer dar informação para eles. O que eles fazem? Torturam, morte, estupro. Olha, eu realmente não vou falar que isso não acontece, até não sei se acontece ou não. Sério, eu não fui atrás. tem cova coletiva, tem um monte de imagem de cova coletiva. Por quê? Porque aconteceu coisas assim, deve ter acontecido. Sempre acontece em guerra. Tá, mas a guerra só aconteceu porque o Putin invadiu, ninguém procurou guerra. O meu ponto aqui não é chegar e falar que o Putin é perfeito. Já falei que eu não... Não, você tem que falar que o Putin é o culpado, 100% o culpado, não tem outra explicação para isso. Não tem outra alternativa. O cara invadiu um outro país, não existe. No meu ver, isso é ingenuidade, porque você está ignorando... Mas os Estados Unidos já fez isso também, cara. E estava errado também. E estava errado também. E está errado? Está errado do mesmo jeito. Então, pronto. Mas é que você está colocando que o grupo que faz isso... O Putin... É... A guerra... Não tem nenhum peso. Tipo, a OTAN não tem nenhum peso na guerra. Está totalmente errado. Não, a OTAN não teve nenhum peso na guerra. Para iniciar a guerra, não. Agora, ela pode estar ajudando. Agora, ela pode estar ajudando. Não tem nenhum peso assim. Tipo, a geopolítica é um jogo complexo. É muito fácil falar isso, né? A geopolítica é um jogo complexo. Você acha que tem mocinho e vilão dentro da geopolítica? Nesse caso, tem. Não tem de forma geral. Nesse caso, tem. Porque nesse caso, teve um país que foi invadido por outro país. Nesse caso, é claro e cristalino que tem mocinho. Nesse caso, não é em todos os casos. É o que eu falei. Existem situações em que você tem um país e que tem realmente... A guerra no Iêmen, por exemplo. A guerra no Iêmen, você tem ali várias facções lutando ali. E aí, quem é que está certo naquela história? Tem uma porcentagem de cada lado aqui. Nesse caso, que houve uma invasão, um país pacífico foi invadido por outro país, não tem o que dizer. Não tem o que falar. Você vai negar que os Estados Unidos, há décadas, buscam, sim, influência dentro da Rússia? E a Rússia busca nos Estados Unidos também influência? Todos os países buscam influência em todos os países? Por que eles buscam? Pelo mesmo motivo que a Rússia busca influência nos Estados Unidos. Porque é poder. porque pode influenciar alguma coisa. Mas é isso, pô. Mas esse é o ponto. Por que os Estados Unidos não usariam a Ucrânia assim? Não, não, não. Mas peraí, é o que eu falo. Aí você tem a influência, palavras, discursos e coisas e tal. E você tem um cara, um maluco, que mandou um monte de gente ir lá entrar no outro país e invadir isto para a criança matar a mulher. Mas não é só influência em palavras. Não tem esse negócio. É chantagem, é mentira, é atentado terrorista, é manifestação plantada. Qual que foi o atentado terrorista que fizeram na Rússia? O que a gente vê lá é o pessoal morrendo. O último de hoje foi que caiu de vários lances de escada. Você acabou de mencionar a Dugina. Tá, mas a Dugina foi depois da guerra. A guerra já tinha começado quando foi a Dugina. Sim, mas não só isso. Você vê... Mesmo que não seja um serviço do FSB, que eu acho que foi um serviço do FSB, ficou tão claro que o Putin acabou não conseguindo agir em cima disso. Ele planejava uma escalada naquele momento, mas ficou tão óbvio que ele não fez nada. Mas mesmo isso você pode ver como violência defensiva, mesmo que por hipótese não fosse. A Dugina, ela foi na televisão russa lá e falou um monte de besteira. Ela estava apoiando a guerra. Ela, como indivíduo, estava apoiando o governo. O errado ali é o governo da Rússia, mas os indivíduos todos estão apoiando. Então você acha que foi justificado a morte dela? Plenamente justificado. Nossa, isso é loucura. Plenamente justificado. Isso é uma insanidade, no meu ver. É, você está validando o atentado terrorista, né? É um atentado terrorista. No caso de você ter uma invasão desse jeito, é evidente que é válido isso. Vale tudo, então. De novo, eu estou falando aqui. Eu não acredito que tenha sido os ucranianos que fizeram isso. Tudo indica que foi trabalho interno do FSB. Mas se fosse, se fosse, os ucranianos estão justos nisso. É plenamente válido eles atacarem alguém. Matar crianças é justo, não? Oi? Matar crianças é justo? São crianças russas. Ótimo ponto. Deixa eu só falar um ponto excepcional que você trouxe. Posso provar isso aqui. Tem uma entrevista que fizeram recentemente com uma garota de 13 anos que está na lista ucraniana de pessoas que eles gostariam que desaparecessem. Porque ela chegou e falou que seria bom ter paz dentro da Ucrânia. Existe uma entrevista. Eu posso mostrar agora se vocês quiserem não tem problema. Ela tem 13 anos de idade e está nessa lista. Olha só. A Ucrânia ela tinha um problema com influência russa na mídia de lá. Com uma criança de 13 anos? Não, não. Olha só. Eles fizeram um boicote com várias pessoas. Não, não. Eles não falaram de matar. Eles não falaram de matar. Eles não falaram de matar. Eu posso mandar. O que o Zelensky fez foi fechar várias unidades de televisão lá de mídia porque eram ligadas ao pessoal pró-russo. Era justamente o Medvedchuk que era um amigo do Putin que inclusive concorreu na última eleição com o Zelensky perdeu ficou em terceiro ou quarto lugar lá, nem lembro. E daí esses conglomerados de mídia ligados a ele foram todos estatizados e coisa e tal porque o cara era pró-Rússia. Era o cara que o Putin queria derrubar o Zelensky e botar ele no lugar lá nos três dias de guerra que o Putin imaginava que seria. Aí teve realmente jornais fechados esse tipo de coisa mas de novo é uma reação é uma violência defensiva. Olha eu acho que não vai chegar em nenhum lugar nessa conversa porque no meu ver não sei do Monarque é inegável que a Ucrânia o Ocidente dentro da Ucrânia teve sim uma responsabilidade certo? Não é só o Putin que é um malvado e assim em diante não só isso como o Zelensky ele age dentro da Ucrânia de forma autoritária isso é inegável existem fatos comprovando isso certo? Então assim eu já expuso o que eu quero falar agora ele tem aprovação enorme a aprovação dos Zelensky dentro da Ucrânia inclusive na Rússia também tem do Putin pois é mas esse jogo é brincadeira os caras fazem tudo não é só a gente bonzinho fazendo tudo moral e correto pra acontecer é briga de monstro mas olha só a ação a ação do Putin a ação foi ruim ninguém discorda disso o problema é que você só precisa disso pra chegar à conclusão de que todo o resto tá errado não tem como defender o Putin em nada o Putin não tem um por cento de certeza mas a gente não tá defendendo o Putin porque ele invadiu não, vocês estão dizer que tá equivalendo a Ucrânia e a Rússia é defender o Putin não é que tá equivalendo é tentar entender como que a história acontece não é a mesma coisa como que a história acontece quais são os elementos que envolvem a história na minha opinião o Putin tá errado em invadir não faz sentido nenhum país começar uma agressão ao território de outro país não é justificável entendeu porém como que o clima do mundo chegou nesse nesse clima não importa como seja lá como foi não justifica essa agressão você mesmo falou como história importa não pode pra gente entender o que tá acontecendo não importa não é justificar o que o Putin tá fazendo pode explicar o que ele fez não justifica mas explica o que levou ele a fazer isso ok não justifica continua sendo errado mas o ponto não é justificar o ponto é entender qual que foi o processo que aconteceu dentro do mundo inteiro pra que a gente chegasse ao ponto de estar quase tendo uma guerra no lugar os Estados Unidos o Putin não tem coragem disso não o Putin é um fraco você não faz ideia mas ele pode perder o controle da situação não ninguém olha só ele pode até dar ordem o pessoal não vai obedecer ele não tem essa cabeça o ocidente o fato de ele ter usado o blefe mostra isso eu não brincaria dessa forma com o Putin eu não brincaria com o atômico eu não faria o mesmo com outros líderes do tipo isso não é brincadeira a gente está brincando aqui com hecatombe nuclear por culpa de quem? por culpa do Putin bom você quer colocar dessa forma infantil eu não me importo eu não vou querer aqui fazer uma lavagem cerebral em você não tem mais argumento é isso? eu tenho mais do que suficientes inclusive mas não precisa dessa necessidade de estar certo às vezes você não está certo às vezes você está errado nesse caso eu estou bom se você acredita se quiser também falar que você é uma mulher colocar uma peruca eu também vou acreditar e respeitar eu vou falar escolher a tua ideologia de gênero olha só o cara já está apelando não diferença de opinião você acreditaria é que cara olha só desculpa bicho mas você listou todos os pontos de propaganda russa um por um laboratório batalhão azorbe não sei o que cara não dá para levar a sério eu não acho que você está sendo pago pelos russos concordo com isso mas que você caiu na propaganda deles você caiu e você acha que você não caiu nenhuma tem alguma possibilidade de você ter caído na propaganda do otano não de forma alguma por quê porque eu desde o primeiro momento em momento algum eu titubeei em apoiar a Ucrânia pode perguntar eu desfiz amizade minha meu irmão meu irmão é o sete meu irmão está apoiando a Rússia está parecendo o bolsonarista versus lulista essa parada é o que eu falo eu tenho a consciência tranquila que do primeiro momento eu vi o lado certo então não tem como ninguém ter me influenciado nem que tivesse porque a propaganda toda começou depois esses pontos todos aí laboratório biológico tudo começou depois veja se você me perguntasse sobre Putin eu poderia chegar e falar olha eu discordo de inúmeras coisas que ele fez por exemplo em questão da liberdade de expressão não concordo com aquilo que ele fez e é assim com inúmeras outras questões eu não chego e fico aí endeusando e seguindo que bom certo agora eu estou tentando analisar de forma racional e lógica primeiro reconhecimento que eu faço para todos vocês é ter humildade em fazer isso porque é muito difícil num cenário de guerra chegar à verdade porque a desinformação é constante ninguém tem dúvida que a Rússia invadiu a Ucrânia e você só precisa desta informação para chegar à verdade bom então então peraí nessa lógica a Rússia é um país mau certo nesse caso ele errou então os Estados Unidos é também um país mau também errou no passado e aí eles se converteram agora são bons ou eles continuam meio maléficos ele não está nessa guerra ele não está nisso daí ele foi ajudar o pessoal um país que está se defendendo está entregando armas ele invadiu alguma coisa agora não invadiu nada neste caso da Ucrânia mas entrar na guerra não é só invadir com soldado olha só entrar na guerra é entrar na guerra é você entrar na guerra não não entrar na guerra é entrar na guerra é botar os soldados lá botar sua força armada lá os russos os americanos não tem essa capacidade eles não tem soldados lá dentro eles não comandam alguém é que eu penso se eu financio um restaurante tá ligado é pra caralho e garanto que o restaurante vai ser bem sucedido graças ao meu financiamento eu não estou entrando no negócio do restaurante eu estou né cara restaurante é um exemplo ruim porque nesse caso você não está fazendo nada de errado você está com um negócio a discussão não é ser acertada estou falando que foi errado eles entrarem na guerra os Estados Unidos não estou falando que foi errado estou falando que eles entraram eu vou te dar um exemplo melhor ainda você está passando pela rua e ver um cara estuprando uma mulher a Rússia invadindo a Ucrânia você tem duas possibilidades você pode deixar pra lá não vou ajudar não porque o problema deles ali a guerra deles ali não vou invadir ou você pode ir lá e ajudar a mulher puxar ela proteger afastar o cara que está lá estuprando ela o que os Estados Unidos estão fazendo o que a OTAN está fazendo é isso está ajudando a mulher que está sendo estuprada está ajudando o país que está sendo invadido está ajudando quem está sofrendo uma invasão injusta se não fizer isso o Brasil por exemplo é dos caras que estão passando ali e falam não tem nada a ver com isso essa guerra está lá longe não tem nada a ver com isso e coisa e tal esse é que é o problema moral dessa história não é uma mudança de interesses num país que invadiu uma porrada de outros países que financiou mas ajudou muitos países também os Estados Unidos tem uma história que também inclui muita ajuda ajudou por exemplo a livrar o mundo do nazismo muita gente fala que foi a União Soviética que derrubou os nazistas mas na verdade eles só fizeram isso porque eles tiveram a ajuda do land leasing americano mas eles fizeram isso porque eles são bons ou eles fizeram isso porque era de interesse deles olha na época provavelmente pelas duas coisas no final das contas foi uma coisa positiva você acha que não ganhar a guerra mundial ganhar a segunda guerra mundial livrar o mundo do nazismo eu acho que quando termina a guerra é sim positivo não importa quem ganha ou importa né eu acho que importa eu não sei não porque era uma filosofia realmente ruim ali é verdade bom eu só sei que tem muitas muitos exemplos na história que nos mostram que essa dicotomia entre herói e vilão nem sempre é assim certo tem muitos fatos especialmente nessa que me mostra que não é tão simples assim mas eu não vou aqui adiar e tentar ninguém trazer ninguém para o meu lado a questão que me importa e é por isso que eu estou com essa máscara aqui é o Brasil porque a gente pode falar o quanto a gente quiser mas o Brasil está bem distante desse conflito graças a Deus graças a Deus não vamos ajudar a mulher que está sendo estuprada ela já está sendo ajudada para um cara de 2 metros de altura e um braço do tamanho de um no mínimo virar ele lá e falar é está certo não estupra ela não pelo menos isso eu podia falar a diferença que o estuprador mas isso a gente falou a diferença que o estuprador talvez só talvez queira nos estuprar também não a Rússia mas não ganhou esse aí ganhou agora eu concordo com tudo beleza é isso daí mas você não acha que existe interesse não existe interesse americano na gente na nossa política olha existir ah você está dizendo que os Estados Unidos vai querer estuprar o Brasil depois não tem nada a ver com isso não que é isso porque ele precisaria dessa guerra para estuprar se ele quisesse estuprar a gente não estuprava o fato é que ele não está estuprando é que tem várias formas de se estuprar a pessoa que não envolve força também entendeu não não para estuprar envolve força envolve violência ou ameaça você já ouviu falar ameaça na Amazônia já ouvi falar você já ouviu falar nas inúmeras notícias que estão cada vez mais colocando a pauta da internacionalização da Amazônia não existe isso não existe discussão de internacionalização isso existiu eu vou te falar quando existiu no final do século XIX início do século XX houve de fato um movimento que foi o que resultou na tomada do Acre vocês sabem o Acre pode parecer que foi uma terra que não vale nada que o Brasil arrumou uma confusão para comprar aquilo ali mas a ideia ali justamente é por quê porque pela lei internacional um rio que banha mais de um país de forma navegável é um rio internacional e aquela região do Acre ali chega navegável até a Bolívia era da Bolívia na época vocês lembram então o que aconteceu houve um esforço do Brasil de comprar aquela área ali justamente para o Amazonas navegável ficar todo em território brasileiro e não ter mais essa discussão de internacionalização do rio Amazonas fora isso o que você tem muito é muita gente que quer estimular o anti-americanismo aqui no Brasil isso é documentado tem até cartilhas do pessoal esquerdista que no golpe de 64 você sabe que o serviço secreto da Tchecoslováquia estava aqui no Brasil e eles falavam esse tipo de coisa que a grande forma de implementar o socialismo no Brasil é pelo anti-americanismo é batendo nos Estados Unidos e aí eles tinham essa história toda de internacionalização da Amazônia e coisa e tal e esse era o mote para dizer que a culpa é dos Estados Unidos e coisa e tal o pessoal russo realmente não virou o disco até hoje entendi mas você acha que os interesses dos Estados Internacionais dos Estados Unidos são apenas benevolentes ou são os mesmos interesses que o Brasil as pessoas que moram aqui você acha que eles têm os mesmos interesses em tipo o que eles querem é o melhor para a gente você acha que os Estados Unidos querem o melhor para a gente uai mas que diferença faria isso eu acho que eles não vão invadir a Amazônia simplesmente porque a Amazônia é ininvadível é muito difícil de invadir aquilo ali é que eles não precisam invadir a Amazônia eles só precisam destruir o resto do Brasil isso é verdade o que eles podem fazer é criar um órgão internacional que tem leis e regras e regulamentações que são além são acima da soberania do país individual e usar essas regras para obrigar a gente a fazer do jeito que eles querem a condução do nosso território eles podem fazer isso? podem você acha que tem alguma coisa que o Brasil possa fazer quanto a isso? não o melhor argumento que o Brasil pode fazer quanto a isso? exato ah caramba gente bomba atômica não serve para nada olha o Putin ele não tem o que fazer com a bomba atômica não serve para nada por isso que a Ucrânia por que a Coreia do Norte só não acaba com a bomba atômica dele? porque não é interesse do pessoal a Coreia do Norte está acabando sozinha com a economia dela isso é uma desinformação pesada ela não tinha ela tem muito financiamento da China tem financiamento da China e ela não tinha bomba atômica até outro dia agora que tem supostamente tem ninguém sabe se realmente tem lá bomba na Coreia por que nenhum país desmancha as bombas atômicas que eles possuem? porque é um bom mecanismo para prevenir um ataque de outra pessoa esse é o ponto isso é uma coisa não, mas aí que está mas no final das contas é um negócio caro para caramba para você manter para você desenvolver isso é verdade e em termos de uso estratégico de fato não tem nenhum olha só é muito melhor que serve como elemento de dissuação dissuação é dissuação e não é um elemento estratégico isso aí? porque para mim parece é um elemento de dissuação pode ser mas olha só se você está falando de dissuação contra Estados Unidos e OTAN meu amigo a gente está muito atrasado nisso daí ter meramente a bomba atômica não vai resolver nada não, a gente precisa de mísseis balísticos veja, olha só como é que está a Índia e o Paxcão não adianta ter a bomba atômica e não ter como entregar não, não, não não é só isso não a questão é que os Estados Unidos tem uma quantidade muito maior desse armamento e provavelmente vão ter durante o próximo sim, só que você precisa de duas bombas atômicas vai ser um problema para os Estados Unidos é só você jogar em Washington não, não é só eles tem os antivíssil eles tem antiaérea mas é 50% de chance de abater não você manda 4 e vai passar ninguém sabe a chance do Nazan na verdade justamente por conta disso mas enfim olha só a questão toda é essa por que a Índia e o Paquistão fizeram? pela briga entre os dois porque ali é uma situação entre iguais eles estão do mesmo tamanho adianta você brigar contra Estados Unidos aqui? eu acho que é desperdício de dinheiro a Rússia só tem uma chance porque eles tem bomba atômica porque o exército físico deles é bem inferior tá acabando a Rússia só não teve a soberania dela mesma coisa com a Coreia do Norte mas por que? quem é que invadiu a Rússia? quem é que tentou invadir a Rússia? bom, na história muita gente na história depois do período que ela tem bombas atômicas bom, com armas e exércitos ninguém isso é verdade vamos pegar essa situação aqui que nós estamos passando certo? você acha que os Estados Unidos é louco de chegar e do nada tentar entrar no território russo? é lógico que não olha, eu não descartaria totalmente isso não não, não tem como bomba atômica não, não descartaria isso não olha só você vai correr o risco de 3 mil exodíveis nucleares ser lançados no mundo todo? você vai correr o risco de um apocalipse praticamente é mesmo? será? sim eu não sei se o Putin tem essas bombas todas não o Putin falou que tinha 14 mil tanques 14 mil tanques que tinha do exército eles agora já estão usando o modelo de 60 da época da guerra mundial da segunda guerra mundial porque acabou os tanques todos que eles tinham não, eles usaram os melhores ou eles estão jogando o pior para eles usaram os melhores usaram os T-90 tem um monte de T-90 capturado lá o Império Soviético realmente gastava muito dinheiro com armamento tem muita coisa a Rússia tem não sei quantas mil ogivas nucleares manter uma ogiva nuclear é caro dá trabalho tem custo então acho muito pouco da mesma coisa que aconteceu com os tanques o que deve ter de ogiva falhada ali é um monte tem muita coisa mesmo então assim ok mesmo que sobra é um problema mas acho muito pouco provável que o pessoal use não tem essa não talvez o que o pessoal do ocidente esteja querendo é justamente uma justificativa para tomar a Rússia imagina se o Putin encrencar com a Ucrânia mesmo jogar uma bomba nuclear na Ucrânia pronto isso justifica uma invasão completa do território russo pelos americanos já que mas será que o russo só ia aceitar isso com as bombas atômicas sentadas no colo e falar não beleza o que ajuda a bomba atômica esse é um erro que muita gente pensa a impressão que o pessoal tem é que jogou uma bomba atômica numa cidade acabou com a cidade completamente não não é assim a segunda guerra mundial ela acabou com a explosão em Hiroshima e Nagasaki porque a guerra já estava no final o Japão já tinha perdido a guerra aquelas bombas ali foi só o convencimento final para acabar com a coisa mas mudou a tecnologia seria muito diferente hoje por exemplo vamos supor que a Ucrânia que a Rússia use uma bomba nuclear na Ucrânia agora a bomba nuclear ela não tem muita vantagem estratégica no final das contas vamos supor jogasse em Kiev o que vai acontecer vai só insuflar mais o exército ucraniano em direção aos russos não está todo mundo não é assim isso que eu falo as pessoas tem essa visão errada mas você sabe que tem níveis de bomba atômica tem níveis de bomba atômica as bombas atômicas que foram lançadas no Japão elas são infinitamente menos poderosas do que as bombas atômicas atuais pelos quilotons lá tem eu acho que bomba atômica que tem mil vezes o poder destrutivo da bomba atômica que foi se eles jogam uma bomba dessa em qualquer lugar há o risco do mundo inteiro acabar porque há o risco até da própria atmosfera pegar fogo é eu discordo bloquear o sol eu não acho que vai ser isso tudo não porque até porque teve teste teve teste de bombas atômicas desse tipo aí e não bloqueou o sol mas eles não testaram agora olha só eles testaram eles testaram eles testaram no subterrâneo né é alguma sim enfim o fato é esse eu acho que bomba atômica é muito pouco útil em termos disso daí pode ser pode ter um fator de detenção de evitar invasão pode ser mas assim o caso da Rússia por exemplo não está ajudando eles em nada eles não tem o que fazer eles não foram invadidos a gente vai ver se está certo ou não vamos ver se acontecer isso se eles foram invadidos cansou né de discutir essas paradas eu também eu quero discutir mas eu acho que é interessante entendeu eu vejo o Nilma falando eu não acho que ele é um maluco não cara para ser sincero ninguém está dizendo isso a questão toda é assim me parece muito propaganda russa direto acabou sendo convencido pelo pessoal é legal ter um outro ponto o Youtube porra baniu todo mundo que mencionasse positivamente qualquer coisa da Rússia tá ligado muito justamente porque lógico não cara isso aí é propaganda russa não tem essa mas não é autoritarismo isso decidir o que propaganda pode ou não no Youtube não uma empresa privada ela pode ter pode ter isso sempre deixei isso claro falei até contigo quando tu foi banido eu acho que a empresa privada ela tem o direito de botar a informação só que ela acha conveniente acho que eles estão errados em algumas coisas no caso da pandemia por exemplo eu achava que estava errado mas mas aqui nesse caso acho que não acho que estão certos entendi entendi eu acho que tipo eu não acho justo que a humanidade tenha só um lado da discussão sendo exposta a ela entendeu você tem o lado do escuprador e o lado da vítima tem que ouvir os dois lados a justiça funciona assim não nesse caso não meu amigo nesse caso não tem esse negócio não entendi tá bom beleza eu não tenho opiniões muito fortes quem que é se o Brasil tem uma bomba atômica a gente vai se tornar estuprador é isso? não não isso está viajando não cara eu sinceramente essa discussão está me cansando já um pouco porque estamos tentando um convencer o outro e esse não é o propósito da parada é discutir a gente falou um monte de coisa sobre sobre tudo temos várias visões aqui a minha visão é que a Rússia errou em ter entrado é injustificável qualquer país que inicia uma agressão física em outro país é injustificável mas também eu entendo que isso não aconteceu por nada e do nada e tem muita história que a gente talvez não saiba completo que explique quais foram os processos históricos que levaram a humanidade como um todo a chegar nessa posição política esse é o meu ponto entendeu? não acho que os mocinhos apesar de eles estarem certos em apoiar a Ucrânia contra essa guerra não acho que eles são seres iluminados com só o interesse da humanidade no coração não acredito nessa visão do mundo mas também acredito que igualmente o Putin também não é nenhum santo e fez muita merda e o que ele fez ali na guerra é injustificável cara, vai ter pergunta? porque eu tenho que acordar amanhã cedo não, demorou eu só quero finalizar uma coisa em relação à Ucrânia que é o seguinte algo que poucos conhecem existe algo que é a agenda 20 e 30 a Ucrânia tem um papel central nesse sentido mesmo antes do que aconteceu na Ucrânia o Shethem House fez várias discussões sobre isso colocando a Ucrânia como um proof of concept uma prova de conceito das cidades inteligentes a Ucrânia com o Zelensky tem um ministro ou é presidente de algum departamento de inovações digitais o nome dele é Federov ele é um dos young global leaders do fórum econômico mundial certo? o Putin também né? é, mas parece que parece que o fórum econômico mundial meio que expulsou ele eu não sei também fico com o pé atrás nesse sentido eu fico preocupado agora o Federov ele está completamente alinhado existem diversas declarações dele públicas quem quiser eu posso mostrar no meu canal do Telegram que mostram que a Ucrânia é como se fosse o protótipo dessas cidades inteligentes tudo bem? e por isso merece ser invadida não não merece ser invadida pelo contrário nós precisamos sempre nos lembrar de algo muito importante nesses grandes jogos geopolíticos que é o conceito de Ordoab Kale a ordem sai do caos primeiro você destrói aí você constrói destrua e construa então me preocupa ver isso e o pior é que quase ninguém discute me parece que a Ucrânia sendo reconstruída não só pode ser o primeiro exemplo de cidade inteligente da tal elite do Fórum Econômico Mundial como um modelo a ser seguido para o resto do mundo e o Putin ajudou nisso é impossível sabia? eu não acho que o Putin não é mesmo um agente da CIA sabe o que eu pensava às vezes a gente está vendo essa guerra cheio de que um está brigando com o outro mas lá atrás todo mundo combinando você faz isso eu faço isso na política é assim eu só não falo isso porque eu não tenho muita evidência mas eu sempre fico com o pé atrás sabe? eu realmente fico igual você falou Putin era do Fórum Econômico Mundial eu tenho esse falo pô estranho isso aqui certo? agora eu recomendo a todos até o Peter que dê uma olhada nessa Ucrânia 2030 porque é esse tipo de autoritarismo tecnocrático que será imposto ou no mínimo eles querem impor na maior parte do Ocidente inclusive no Brasil pessoal vou aproveitar o tempo aqui para falar do Paulo Cogos que é o meu candidato aqui em São Paulo deputado estadual Cogos 14038 pode fazer propaganda claro manda ver então é isso daí gente não deixe de votar no Cogos o pessoal aqui de São Paulo é ele vem aí semana que vem eu acho beleza beleza excelente concordo Paulo Cogos ele tem ideias diferentes da minha mas se você de direita de forma inquestionável ele é a melhor opção certo? já falei que eu tenho duas né não vou falar meu voto Farinazo ou Cogos um dos dois dependendo aí se é de esquerda ou direita bom é isso beleza é isso aí galera pronto chegamos a conclusão que não chegamos a conclusão nenhuma e pronto a gente só fala um monte de coisa vai ter pergunta tem pergunta aí manda aí que joia o cara perguntou aqui o Pedro Bomal ele falou assim boa noite Nilman e Ancapsu dois convidados de peso parabéns moleque gostaria de pedir uma indicação ao Nilman de algum livro ou fonte de estudos para aprender sobre simbolismo e misticismo religioso Nilman fala bastante sobre simbologia e misticismo no Liberdade VIP gostaria de saber como aprender olha é difícil porque tem muito autor que vai te levar num caminho perigoso mas são os clássicos tem Évola, Guenon mas você tem que ler com cuidado dependendo da sua religião tá e tem mais uma também do Pedro Bomal que ele falou assim gostaria de saber o que o Monark o Nilman e o Peter acham do Jordan Patterson pelo que eu sei o Monark gosta bastante dele eu gosto bastante de Jordan Patterson gosto bastante dele pra mim é um dos grandes intelectuais da humanidade agora sim eu gosto eu gosto dele também acho que tem umas ideias muito bacanas eu concordo 100% com a posição dele na questão de ideologia de gênero você não pode obrigar as pessoas a usar um pronome que você queira agora eu discordo do Jordan Patterson na questão do QI ele usa muito QI como parâmetro de coisas de inteligência coisa e tal e eu acho que QI é uma besteira completa que só mede a sua capacidade de fazer teste de QI não mede inteligência de fato faz sentido então eu tenho essa crítica ao Jordan Patterson eu vejo ele muito falando assim ah que no futuro a população que tem QI abaixo de tanto não vai ter emprego e coisa e tal eu discordo completamente vai surgir emprego emprego economia gira em torno das pessoas prestando serviço umas pras outras criando produtos pras outras então o negócio de QI é irrelevante nesse caso tá bom só pra não dizer que eu gosto do cara 100% tem um pontinho que eu não gosto tá bom tá bom no meu caso eu acho que ele ajuda muitos jovens que estão perdidos ele faz um trabalho de massa de colocar os rapazes num lugar menos deprimido e assim em diante mas quando você estuda a biografia dele você descobre algumas coisas estranhas ele trabalhou na ONU em questões de sustentabilidade mas não só se você prestar atenção na agenda dele certo ele sempre usa uma retórica que parece ser cristã e assim em diante mas não é bem assim certo se você escutar o que ele fala de que clean your room limpa o seu quarto a culpa de tudo que tá errado na tua vida é toda sua inclusive ele teve até um debate com o Zizek que eu não tenho nenhum apreço dica-se de passagem mas o Zizek expôs essa fragilidade intelectual do Jordan Peterson quando ele chegou e entrou nessa questão porque assim não é só sua culpa tudo que ia dar de errado na tua vida tem questões como o nosso contexto geopolítico tem a economia do país assim nem precisa de tão longe assim você tem um governo que chega fecha toda a economia você tá desempregado a culpa é toda tua? não então tem fatores externos que eu vejo que ele meio que faz as pessoas ignorarem e isso é perigoso e fora isso ele se alinhou muito com o Ben Shapiro tá se você tem uma religião específica não vou nem entrar aqui na minha crença pessoal bom isso é perigoso porque ele tá cada vez mais promulgando o que se chamam de noeísmo tá quem quiser procurar vá atrás disso é basicamente uma tentativa de impor ao redor do mundo certos princípios noéticos assim dizendo mas que no fundo são bem distintos da religião tradicional como por exemplo do próprio Islã do próprio cristianismo e assim em diante inclusive no noeísmo o cristianismo ele é visto como uma idolatria não é bem vindo então ele tá tentando unir essas três religiões monoteístas com algo bem complicado por trás quando você estuda certo? então minha recomendação é que tome um pouco de cuidado com o Jordan Peterson porque por trás dele existem pessoas e agendas bem complicadas ah mas às vezes parece tipo todo mundo tem uma conluio tá ligado? não é diferente diferente porque olha o tamanho dele olha a repercussão que ele tem mas é eu acompanhei como que surgiu a repercussão dele não foi algo plantado foi algo bem espontâneo assim parece pelo menos justamente com a questão da identidade de gênero que ele se recusou aceitou a norma isso eu concordo certo? e ele é um gênio ele fala muito bem tá ligado? não é não é de se surpreender que ele adquire um público muito grande tá ligado? ele fala bem mas intelectualmente ele é bem frágil porra então eu sou uma meba do caralho não mas aquela entrevista dele com aquela repórter inglesa no canal 4 ah sim caralho sou eu sem essa? do sou eu sem? é isso é que ela ficava falando as coisas mas ele deu uma chapuletada nela lá que porra eu gosto do John DePitz enfim se alguém tá estranhando é só procurar a resposta dos muçulmanos que gostavam dele mas aí ele falou algumas coisas recentemente que nossa os caras ficaram muito bravos porque ele tentou né vir com esse papo de vir só com uma única religião ou no mínimo o Ben Shapiro no caso não o Jordan Peterson então é perigoso tem ali uma uma aliança do Jordan Peterson com o Shapiro que ela é bem complicada vou colocar só por assim pra não me estender tá bom beleza tamo aí temos duas visões de mundo aí eu tô aprendendo não sei exatamente o que tá acontecendo pra ser sincero mas eu 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 tento aprender por isso que eu gosto de conversar com vocês e agradeço demais vocês esteem vindo aí espero que não tenha ficado muito acirrado o debate porque a gente discorda discordar é gostoso tem eu 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 não queria que fosse um debate mas vamos ser sérios meio que foi um debate essa porra né mas é isso a gente podia ter eu acho que vocês tem muito pontos que vocês concordam entre si entendeu acho que tem mais pontos que vocês concordam entre si pra ser sincero do que esse que a gente focou nos pontos que vocês discordam aqui mas eu vocês gostam os dois gostam do Cogos tá ligado isso é verdade o Cogos nos une e não é não é muita gente que gosta de Cogos na mainstream tá ligado ele é bem fora da curva exato então vocês tem tem similaridades eu agradeço desculpa se ficou muito debate não foi minha intenção mas acabou sendo não mas é isso obrigado obrigado demais eu que agradeço também prazer te conhecer o prazer te debater obrigado pela caneca pois é a gente discorda mas é isso daí faz parte da vida faz parte é isso essa é a civilização obrigado gente demais muito obrigado 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 e aí e aí e aí Obrigado.